A gente tá ao vivo já, começando aqui, o Marcelo Libani levantou pra poder pegar um whisky, então pra vocês verem como é que... Desculpa, pode segurar, eu já vou colocar ao vivo no YouTube, conta até 10, e aí eu mando a mensagem, aí a gente... Ah, beleza. Você me manda no chat aí pra nós, né? Beleza. Eu peguei uma aqui também, ó, é homenagem a esse momento. Corona. Quer que deixe aberto ou não? Bom, acho que a gente já tá ao vivo já, pelo que eu tô acompanhando também no YouTube aqui, gente. Boa noite pra todo mundo. Nossa, tô começando aqui a nossa live hoje com os professores Marcelo, Marcos e Carlos. Eu vou só comentar inicialmente, né, a gente não vai fazer aqui uma conversa muito... Bom, obviamente a tecnicidade, eu acho que é intrínseca para os professores aqui, eles sempre falam com grande embasamento, tudo que abordam e apontam suas opiniões, mas se vocês estão buscando, né, embasamento científico de fato, metodologia e tudo mais, tem os livros, tem os artigos dos professores que todo mundo conhece muito bem. Bom, agora se vocês querem o conhecimento um pouco mais leve, num tom, né, mais informal, a gente tem os nossos episódios, tem uma live, né, no nosso canal aqui do YouTube, uma live única que a gente fez com os professores Carlos e Marcos participaram, sobre operação, né, de estações de tratamento de esgoto, mas a gente não é um canal audiovisual, né, o nosso enfoque de conteúdo é o áudio, né, então nós somos, né, não à toa chama o podcast H2O, nós temos diversos episódios, chegamos à casa dos 80 episódios, né, os links a gente vai colocar na descrição aqui desse vídeo, né, a gente tá no Instagram como podcast H2O, onde a gente divulga algumas dicas, mas principalmente os nossos episódios, e, enfim, então, quem estiver interessado, né, nessas questões técnicas que os professores aprofundaram ao longo de suas carreiras, tem os episódios, a gente tem um episódio com o Marcelo, sobre, né, removedores de ar próximo, né, no hidrômetro, nas redes de água, a gente tem um episódio sobre ratores do ASB, pesquisa em tratamentos de esgoto com o Chernichar, que, inclusive, abriu, né, a nossa série de episódios, e um episódio com o professor Marcos, falando sobre tratamento de esgoto aeróbico, né, ou desativados, principalmente, e um pouco de wetlands também. Então, hoje, não vai ter esse caráter tão formal e técnico, né, o Marcelo Ibani vai até fazer um mapa astral do nosso podcast, a partir da data que ele se iniciou, para poder falar qual vai ser o nosso futuro, fazer a numerologia do nome, enfim, algumas barbaridades podem surgir aí, né, eu tinha dito que tinha futebol no escopo nosso, pelos eventos recentes, né, do último clássico, a gente vai se resumir à pauta do futebol só a esse momento aqui, porque o nosso querido Atlético Mineiro, né, o Cucabó, o clube milionário, conseguiu perder para o time vaziano do Cruzeiro de Série B no domingo, então, por conta disso, eu vou ser ditador aqui e fechar tudo nisso, né, todo o tema de futebol só aqui, toquei com a camisa do Milambi, que também é uma outra participação aí, né, do futebol Milambi, que é o Milambiental, né, o Milam mais ambiental, que foi o time que a gente criou lá em 2009, na época que o Milam era um time razoável, né, no âmbito internacional, não é mais, mas os calouros nossos continuaram com essa linha aí, com esse legado que a gente deixou, e por isso estou usando aqui um abraço para os colegas aí de Milambi, que seguem firmes aí na, enfim, perdendo, né, empatando, de vez em quando ganhando, né, mas participando dos eventos, que é importante é participar. Bom, eu vou pedir para que cada um dê um oi, né, o inicial, conta para a gente o que está bebendo hoje, e se tiver absteme, que conte para a gente o que gosta de tomar aí para poder comemorar alguma coisa ou afogar suas marmas. Eu ia pedir para que começassem pelo mais velho, né, então, Libano, por favor. Ô, Lucas, um prazer estar aqui, eu dou uma saudade dos dois amigos, muito tempo. Marquinho, tomamos a última cerveja em fevereiro do ano passado, né, e eram cinco, e um momento muito difícil, e nesse momento difícil, nesse momento de satisfação de estar com vocês, de estar com o Lucas, estou muito contente. Estou tomando uísque, eu bebo só uísque vindo, não bebo cerveja, e não bebo quando eu fico triste, não. Só fica triste mesmo, só sente. Só sente, ó. Podemos ir para o próximo aí na linha da, enfim, da cronologia. O mais velho, eu acho que sou eu, né, você colocou uma celinha. O que você confundiu idade com data de nascimento, eu sou o mais velho. Ah, tá, eu estou falando idade dos dois conceitos. Já conversamos sobre isso. Não, não, eu estou falando sério. Já que eu abri o microfone, obrigado, Lucas, muito bom estar com você de novo e com o Marcos e o Libânio, né. Então, o Libânio lembrou bem, acho que o último encontro presencial nosso foi em fevereiro de 2020, né. E como está um pouquinho fresco aqui, eu abri um vinho e estou ansioso aí pela conversa, pelas trocas, né, e possivelmente relembrar alguns fatos pitorescos também dessa amizade aí que já, entre nós, que já ultrapassa aí seguramente os 30 anos, imagino. Beleza, eu vou registrar também a minha satisfação. Ô, Lucas, parabéns pela iniciativa, muito legal, parabéns pelo sucesso aí que você tem tido, né, na divulgação, né, você já convidou várias outras pessoas também. E sempre com esse ambiente também, assim, um ambiente light, eu acho que isso favorece a gente a se abrir, a se soltar mais. Estou muito satisfeito de estar aqui. Marcelo, eu conheço há quase uns 30 anos, né, Marcelo? Somos colegas, companheiros aí de profissão. O Carlos eu conheço há mais tempo ainda, uns 40 anos aí, já trabalhamos juntos na mesma firma de consultoria, depois moramos na Inglaterra, mais ou menos na mesma época, em cidades diferentes, mas nos encontramos lá, na volta também, colegas de UFMG, já se vão cerca de 40 anos ou um pouco mais, tá? Por enquanto, eu comecei com a água, porque eu não sei como é que vai ser a noite, né? Eu vou me engano, se a gente seguir até de manhã cedo, eu vou terminar no café, mas por enquanto... Uma coisa que, inclusive, eu fiz vocês descobrirem entre si, né, o Carlos nunca contou para o Libânio que ele começou estudando geologia, ou seja, teve chance de vocês serem colegas de geologia, os dois começaram com geologia. Foi o podcast, os episódios do podcast que revelaram isso um para o outro, né? É, eu não sabia mesmo, não. Eu sei que o Guta é fluminense e cresceu em Bocaiúva, sei que o Marquinho é de João Molevati, e eu nasci em Belo Horizonte, mas eu sou de Santana, só para cair na realidade. E o primeiro interface, assim, internacional, vai, Marquinho? Você e o Guta me arrastaram para um congresso de 2004, em Marrakech. Foi a primeira vez que eu apresentei um trabalho, muito mal, por sinal, em língua inglesa, e eu fiquei até de madrugada preparando a apresentação, mediuque que fiz. E o Guta, eu e o Marquinho, tipo, fomos para um evento, eu lembro que tinha uns cavalos, eu lembro vagamente, nós fomos juntos depois. Oi? Eu já tive duas das grandes experiências na minha vida, uma delas com você, que eu vi o seu sucesso, a outra quando eu fui assistir o Atlético no final do Mundial de Clube, só era que eu vi o fracasso, né? Então, quando eu coloco na balança, né, o Marcelo e o Raja Casablanca, que você está dando de 10 a 0, viu, Marcelo? Então, eu lembro com muito carinho da sua iniciação nos congressos. E aí... Foi, que fácil. E aí eu vou começar, vou começar introduzindo aqui um assunto, um assunto que vai ser bem simples, bem fácil, vou pedir que você se responda igual como se fosse um tweet, né, ou seja, no máximo 250 caracteres, que é como universalizar o saneamento. Começando pela água, né, pelo caminho natural, a água, Marcelo e Bande, como que a gente vai resolver os 35 milhões de pessoas do Brasil que não têm água? A questão da universalização do saneamento, ela interfaceia a distribuição de renda vergonhosa que nós temos no nosso país. Eu acho que as duas coisas vão caminhar juntas. Então, basicamente, priorizar investimentos e diminuir essa diferença que existe entre os pobres e os ricos no Brasil, que é uma vergonha para todos nós. Não deu o dizer das palavras, não, né? É, pois é, pois é. Não, era caracteres, né? Caracteres seria mais complicado. Mas eu acho que foi bastante sucinto aí. Correspondeu bem ao que eu tinha pedido. E, na verdade, foi de brincadeira, né? Porque tem um jornalista também, que eu te falava, né, que para todo problema complexo, você tem uma solução simples, fácil e incorreta. Mas, enfim, agora vamos falar do esgoto, que é um problema ainda maior, né? Mais de 100 milhões de pessoas sem rede de coleta. Tratamento, provavelmente, aí umas 120 milhões de pessoas não têm seus esgotos tratados. Enfim, como mudar essa realidade, né, do Brasil, que, enfim, que gera tantos problemas de ambientagem, saúde, etc. Pode tirar no Paroim, para vocês dois aí, que estão acostumados com esgoto. Direciona para quem se achar que deve ser o próspero na sequência, porque todo mundo aqui é muito educado, a gente vai ficar cedendo. O outro falar antes. Então, mais sugerido, né, Lucas? Tá, vou começar com o Carlos, então, e o Marcos complementa. Bom, depois dessa ressalva que você fez, né, Lucas? Para cada pergunta complexa, né, tem o risco de ser uma resposta rápida, simples e errada. Mas, de fato, é complicado, né, a gente abordar isso em pouco tempo. Mas, eu diria que não basta investimento no setor, né? Então, isso é fundamental, né, que você tenha investimentos no setor. Mas, o desmantelamento, né, foi tão grande, né, nos últimos anos, não sei se já chega, poderia falar décadas, mas... A gente teve um hiato muito grande, né, desde o término aí do Planasa, extinção do BNH, até a gente voltar a ter uma política nacional de saneamento. Então, quando se fala do novo marco, né, o novo marco já existia, né, então, eles não deram nem 10 anos de vida para ele, e resolveram criar um novo marco, né, onde abre-se aí um espaço diferente, maior, né, para participação privada. Então, rapidamente, né, eu não acho, né, que o novo marco é a resposta para a universalização do saneamento no Brasil. Por quê? Exatamente por isso que o Marcelo falou, né, acho que nós todos, né, possivelmente a maioria das pessoas que está assistindo essa conversa nossa, essa live, né, possivelmente essas pessoas têm uma boa cobertura de saneamento, né, tem água, tem esgoto, coleta de lixo. Então, quem não tem saneamento, né, onde o saneamento precisa chegar, é exatamente onde ele é mais caro, né, é mais difícil, é gente que mora em morro, fundo de vale, em áreas não urbanizadas, né, em áreas sem viabilidade econômica financeira, onde o retorno via tarifa não é possível. Então, quem não tem saneamento, é exatamente, são os excluídos, né. Então, acho que passa muito por isso que o Marcelo falou, enquanto a gente não tiver uma maior equidade na sociedade, na distribuição de renda, vai ficar muito difícil. Então, colocar saneamento onde a viabilidade do retorno é muito duvidosa, possivelmente não existe, né, soluções tecnológicas são mais caras, né, as pessoas não têm condição de pagar tarifa, o retorno é muito mais complexo, difícil. Então, como atingir isso se você quer, em conjunto, ter lucratividade, né, na prestação do serviço? Então, é por isso que eu acho que a solução não é exatamente a que passa pelo novo marco do saneamento. Agora, o problema é só dinheiro? Não é, né, não basta investir. A gente tem problemas, deficiências, né, que vão, né, desde a gestão dos serviços, problemas de, no INCT, depois, se a gente tiver espaço, podemos falar um pouquinho, né, as dificuldades, deficiências que existem, perpassam a questão de projeto, a questão de construção, a questão de operação, né, então, a capacitação tem um aspecto fundamental nisso tudo, né, não apenas de operação, porque, erroneamente, as pessoas acham, né, que o problema está só na operação, mas, ao contrário, né, muitas vezes a operação não pode ser bem feita, porque os projetos foram mal elaborados, porque os sistemas foram mal construídos, né, e acima de, e principalmente, né, a gestão é muito complicada, né. Então, depois, falando sério, né, depois, se a gente quiser aprofundar um pouco mais nisso, me coloca à vontade, mas a solução, então, da universalização passa por um conjunto de fatores, né, que seguramente não é apenas a colocação de mais recursos, né, tem que ter uma abordagem que perpasse por todos esses aspectos, né, e, muito provavelmente, a questão do subsídio cruzado continuará a ser importante, ou a questão, muitas vezes, né, de não se cobrar, não se buscar ter retorno do investimento em si, mas buscar ter o retorno da operação dos sistemas, ou seja, então, o governo, eventualmente, entrar com a implantação e depois buscar a sustentabilidade, cobrando apenas pela operação dos sistemas, tá? E acho que o desmantelamento do Estado, né, por exemplo, o pré-sal, né, trazia expectativas muito grandes nesse sentido, né, a riqueza do Brasil, apostava-se muito nessa riqueza para investimento em áreas sociais, educação, saúde, né, e que, possivelmente, essa riqueza, não sei se será possível resgatá-la, tá? Acho que não dei uma resposta completa, né, mas, é, tô seguindo a sua observação aí, né, acho que não consigo uma resposta simples para uma pergunta tão difícil. Pois é, não, claro, e, inclusive, você citou aí um caso, né, de cobrar apenas pela operação e não pela infraestrutura, né, pelo investimento na infraestrutura, que é o caso da Copanó, mas mesmo esse modelo, né, aqui tem seus problemas, tem suas dificuldades, né, o provedor dos recursos era o Estado de Minas, que fez lá um aporte de recurso logo no início, 500 milhões de reais, que acho que, se não me engano, teve a ver com, inclusive, a venda acionada da Copasa, talvez eu esteja falando bobagem aqui, não tenho certeza disso, mas, enfim, fez um aporte de recurso significativo no primeiro momento e depois nunca mais fez, né, então, houve um vazio de investimento em infraestrutura, de reposição, de novas estruturas de ampliação dos sistemas, né, e o que a tarifa daquela região, né, daquela empresa não é feita para cobrir, né, então, a gente teve um problema aí de estagnação, né, do operador, do prestador nessa localidade, mas, enfim, passo já para o professor Marcos para ele fazer os apontamentos dele a esse respeito. Eu acho que vocês já foram bastante abrangentes, tocaram no aspecto, né, financeiros e outros aspectos mais amplos, né, eu puxaria também para a gente lembrar que saneamento, então, os quatro principais componentes do saneamento, eles têm que ser vistos de forma integrada, não adianta a gente buscar a solução em uma das vertentes e esquecer das outras, as quatro têm que caminhar juntos porque elas envolvem órgãos, entes, prestadores de serviços diferentes, então, abastecimento de água tem que andar junto com esgotamento sanitário, com gerenciamento de resíduos sólidos e com a drenagem pluvial. E, avançando um pouquinho também no que já foi colocado, o fortalecimento institucional, as diversas instituições, nos seus diversos níveis, que representam, desde o consumidor ou o gerador dos esgotos, consumidor da água, produtor dos resíduos, que representa a associação dos moradores que está na área de enchente. Nós vamos subindo, desde os participantes privados, a firma projetista, a empreiteira que faz as obras, tem que ter um acompanhamento adequado, uma fiscalização pelo prestador de serviços que tudo está sendo implementado de forma adequada. O Carlos citou a capacitação, capacitação em todos esses níveis, então, também do prestador de serviços, aquele que vai operar o sistema, fortalecimento institucional dos órgãos ambientais, porque a legislação não está para ficar apenas no papel, então, a participação é equilibrada do Ministério Público de uma forma de muito bom senso, equilibrada com o órgão ambiental, de como a gente pode alcançar resultados que sejam, de fato, produtivos, órgãos gestores dos recursos hídricos, as agências reguladoras na qual você trabalha e uma das agências reguladoras, elas têm um papel importantíssimo, inclusive, na interface com o consumidor. Tudo isso forma um elo e tem que ser visto de forma integrada. E lembrando também que nós temos o saneamento rural, então, a gente está com a ótica de lembrar muito do saneamento urbano, as soluções urbanas, e a gente vai esquecendo do saneamento rural. Felizmente, foi feito, há relativamente pouco tempo atrás, o Programa Nacional do Saneamento Rural, dentro do âmbito do Plan Sabe, e vamos ver o que a gente consegue, porque os desafios no meio rural são diferentes, são distintos, e eles envolvem muito mais a população em si. A população tem que ser forte, tem que estar bem representada para ela se apropriar das soluções que estão sendo desenvolvidas, que estão sendo implementadas, para que dê um sucesso. Porque não adianta a gente colocar a infraestrutura se ela não for perigo, se ela não tiver uma durabilidade muito grande e se a operação, aí, nesse caso, no meio rural, vai ser talvez dos próprios moradores ali que vão, se for sistemas unifamiliares. Tudo isso tem que funcionar. Não basta implementar, nós temos que pensar em longo prazo, 20, 30 anos, para que as soluções sejam adequadas. Pois é, e nesse caso, a gente tem alguns exemplos interessantes aí, no caso do saneamento rural, como o CISAR, a gente tem um episódio, o pessoal, a Mônica, que trabalha junto com a GES, dá suporte ao pessoal do CISAR, tem essas ferramentas, enfim, o modelo de prestação, que inclusive a Copanor que eu citei anteriormente, tentou se inspirar, mas acabou fazendo da mesma forma como se faz na Copasa, os projetos, a operação, e etc, só que com menos recursos, o que dificultou bastante. Inclusive, a próxima pergunta minha era justamente essa, porque o professor Carlos, na entrevista que ele deu para a gente, ele falou que o problema do esgoto, do baixo atendimento, não era um problema de tecnologia. A tecnologia estava devidamente dominada, digamos assim, temos aí, enfim, e adaptada também a lógica do Brasil, do nosso clima, do nosso esgoto, muito em função, inclusive, dos dois, do professor Max, do Carlos, que foram um dos, estão no grupo aí do Prozab, desse desenvolvimento, dessa pesquisa, né, de adaptar, e também da prática. Eu queria passar para o professor Marcelo, em relação à tecnologia do saneamento rural, né, o que há, nesse sentido, se essa, se a tecnologia está dominada devidamente, igual se está na área urbana, porque uma coisa é você ter uma estação de tratamento de água em uma cidade, né, que você consegue ter um operador, que você consegue fazer o monitoramento, e o monitoramento é bastante, enfim, é bastante exigente, né, se for uma captação superficial, a cada duas horas você tem que fazer uma série de parâmetros, de três em três meses você tem que fazer uma outra série de parâmetros, de seis em seis meses, mais outra série de parâmetros, às vezes até mesmo os grandes prestadores não conseguem dar conta desse plano de amostragem, como é que a gente lida com isso no saneamento rural, como é que você tem alguém para poder fazer esse tipo de análise, o que seria suficiente, existem normas que se flexibilizam nesses casos, enfim, se você puder falar aí dessa lógica do saneamento rural, na parte do tratamento de água, obviamente. É, ô Lucas, eu acho que no meio rural você pode distinguir algumas perspectivas, algumas vertentes. A captação de água de chuva, captação subterrânea na própria, ambas na própria, não seria o sistema coletivo, seria os sistemas individuais, e nesse caso, nesses dois casos, para água de consumo, em nível de tratamento domiciliar, poder-se ir pensar em filtro de barro, ou há estudos sobre a utilização de desinfecção solar como alternativa para a potabilização em nível domiciliar. Quando se pensa em abastecimento coletivo e se a captação ocorre que não seja por água subterrânea, não por causa desse nosso encontro, que eu estou gostando de estar aqui, mas eu estava lendo a publicação hoje à tarde, por conta do meu último projeto de pesquisa, Guta, estou escrevendo o meu último projeto de pesquisa da minha existência, e estava lendo o... como é que chama? Do IBGE, aquela publicação de 2008, agora foi 2017, mas foi publicada em 2020, e chama Plano Nacional... Como é que é? Saneamento... Como é que chama a publicação, Guta? Aquele dado IBGE famoso era de 2008, que tinha, foi agora só 2020, mas foi dado de 2017, eu estou com computador ligado a... PN... PNAD? PNAD, a amostragem por domicílio. A amostragem da PNAD, mas o título é... Ah, é o retrato de saneamento no Brasil, feito pelo IBGE, e me impressionou, o Brasil tem 5.531 municípios, né? Então, predomina em número de municípios, aí resvala um pouco o que você está falando, Lucas, que são municípios que são muito pequenos, a captação subterrânea, exatamente por uma questão de custo, e também por ser mais facilmente adequável ao atendimento ao valor de contabilidade. Quando a captação se faz superficialmente... No chat aqui já indicaram, o PNSB, tá? Tem NSB, plano, como é que é? Programa? Pesquisa Nacional do Saneamento Básico. Pesquisa Nacional do Saneamento Básico. Eu acho que foi a Ana Tereza Libânio que apontou isso aqui, ela está assistindo, tá, Marcelo? Cuidado com o que você fala. Ana Tereza Libânio, minha filha... Estou brincando, mas não foi ela não, foi a Gabi que falou. Até que, eu não sei se você está assistindo, uma aluna nossa, Marquinhos, que me deu de aniversário, de Natal, esse conjunto de copo de uísque e fez aniversário semana passada e é um amor de menino, a Bruna. Não sei se ela está assistindo, mas estou homenageando a Bruna de forma subliminar. Mas, basicamente, é isso, Lucas, eu acho. em nível de captação superficial e o que torna o nosso país complicado é que muitas tecnologias, por exemplo, quando se fala de filtração lenta, eu brincava com os alunos, com o nosso colega Walter, brincava perguntando quantos filtros lentos que eles já tinham visto. Não viram muitos e não vão ver, porque é uma tecnologia lá onde o Guto e o Marcos moraram, para países, para o Reino Unido, onde chove 750, 700 milímetros por ano, o solo tem outra característica, quando você transporta para um país tropical, onde chove de 1.200 a 1.500, mesmo do região sudeste para baixo, e com os solos e com as chuvas muito, situação seca e chuvosa muito demarcada, é muito difícil pensar em tecnologias muito simples. Então, nesse aspecto, eu acho difícil para a captação superficial para nível de saneamento rural, para você atender o padrão de potabilidade, minimamente atender o padrão de potabilidade. Aí eu vou parar de falar e me dar um pouco, essa é uma angústia que eu tenho, estou já no final do meu período profissional, é a gente fazer estudo, Marquinho, para remoção, fiz com o Sérgio, fui para o Japão apresentar um trabalho sobre esse assunto, remoção de fármacos em água, isso me dá uma angústia num país que não remove bactéria direito, meu Dr. Sérgio, remoção de fármacos, os fármacos vão entrar no padrão de potabilidade, nós três não vamos estar nessa existência, talvez o Luca esteja, não tenho certeza se vai estar, então a gente, na academia, a gente vive essa dicotomia de olhar para um país que a gente não tem não falei demais não, né Lucas? Não, não, de forma alguma, realmente, essa é uma preocupação mesmo, eu vivi isso, digamos, na hora de escolher um projeto de pesquisa, o que eu vou pesquisar? Eu vou tratar de melhorar a eficiência de lodos ativados, passar de 96,5% para 97%, será que vale a pena, sendo que a gente está ainda com tanto esgoto caindo, sem rede de coleta, na metade das cidades ainda, nas áreas urbanas, ou seja, é uma questão realmente bastante crítica, né, e aí eu queria, inclusive, saber, falando aqui, a gente está falando de cenário metrural, eu estava vendo esses dias que o João Paulo, que foi, acho que foi orientado do Marcos, se não me engano, mas enfim, ele estava no doutorado aqui, e ele está participando muito de lives, de webinars com o pessoal da ABS, ele tinha um projeto de pesquisa, já uma ideia na cabeça, que ele trabalha no Instituto Mamirauá, na Amazônia, e lá tem uma realidade que é a seguinte, o cara tem uma captação de água que fica mais perto ou mais distante ao longo do tempo, e aonde ele lança o esgoto dele, também fica mais perto e mais distante ao longo do tempo, né, coisas, dimensões aí de quilômetros, às vezes, um quilômetro, dois quilômetros, é a variação da distância do rio, né, as palafitas ali, o pessoal mora acima, né, na hora que a água está na época de cheia, você lança o esgoto direto, a água está ali, mas e na época da seca, a água está a quilômetro de distância, né, enfim, qual é a solução para esses casos, uma área que fica úmida, metade do ano e a outra parte seca, como é que você constrói uma fosta ali, enfim, o professor Marcos, qual foi a luz aí, qual foi as conclusões ou opções que foram pensadas para esse caso, porque eu fiquei bastante curioso, não cheguei a ver esses webinars do João Paulo, mas aproveito aqui para poder saber o que foi pensado. Eu queria fazer um protesto aqui, você falou que seria uma live muito tranquila, light, você está vindo com perguntas muito difíceis, cara, ainda bem que você passou para o Marcos primeiro, vai lá Marquinho. Eu estou descando para o João Paulo aqui para me ajudar na resposta de agora. Lucas, mas esse tema é fascinante e o que fascina e o que nos assusta é realmente a dificuldade de se definir uma tecnologia, não existe uma tecnologia única. Eu já acompanhei, não sou especialista nesse tema, não, mas eu tive a oportunidade de participar de uma rede de pesquisa internacional que tinha o pessoal da Indonésia, a Indonésia tem todos os grandes desafios naturais e artificiais dentro do mundo, e lá eles trabalham em questão também do saneamento de casas de parafita, áreas inundáveis, mas às vezes eu pensava assim, mas o foco deles, eles estavam estudando remoção de nutrientes, processos muito sofisticados, mas que isso? Nós temos que achar coisas muito mais simples. Mas, claro, eles têm lá todas as tecnologias, todos os seus desenvolvimentos. Aí, com essa experiência muito limitada que eu tinha, o João Paulo Borges Pedro, o nosso atual, ele continua como aluno de doutorado, deve defender esse ano, ele trabalha, ele mora na cidade de Tefé, tem o Instituto Nominal A, e eles têm uma área de pesquisa, pesquisa não, uma localidade próxima em que eles fazem várias pesquisas do ponto de vista social, econômico, também de saneamento. Um grande desafio nesse tema, como você citou, tem horas que a água está próxima, debaixo das residências, então eles constroem elevado, e tem horas que a água, é o Rio de São Limões, de Vandesco, que está longe. Então, é uma escala assustadora, impressionante, intimidadora, você vê o Solimões, com toda aquela pujança, toda aquela força. Então, é passar o que a comunidade deseja, não adianta nada, acho que fica uma mensagem, estou vendo aqui pelo chat, deve ter muitos, muitos engenheiros, e nós engenheiros, a gente aprende as tecnologias, falamos, somos donos agora da verdade, e nós conhecemos as tecnologias que estão nos livros. a gente tem que chegar lá e tem que ouvir muito o conhecimento local deles, porque esse pessoal, eles estão acostumados a fazer as mesmas, a fazer as obras, eles têm uma resiliência impressionante, no período de cheia, eles constroem, de uma forma flutuante, as hortas deles, então, vamos lá com madeira, estica, eles têm um pouquinho de madeira lá, eles conseguem e fazem hortas flutuantes, depois, na hora que vem a vazante, tira tudo até a próxima estação. Então, é impressionante, eles já têm isso embutido na cabeça, então, quem somos nós se não conhecermos isso e se não respeitarmos esse conhecimento? Então, parte do trabalho do João Paulo e toda a equipe lá do Mombeira ao Ar, é isso, é ter a percepção, fizeram várias reuniões com representantes da comunidade, e eles têm uma aspiração que começa muito simples, que a gente esquece, olha, eu quero uma privada que dê descarga, tem gente que fala, não, mas descarga, precisa de sanitário seco, porque isso não vai ser, mas, poxa vida, se a população quer dar uma descarga, vamos respeitar, aí saíram soluções, às vezes, tem três residências que deu para ter uma solução única, um banheiro único para eles, e um tratamento único, às vezes, que são muito próximos, então, isso é uma beleza, então, começa com a interface com o usuário, que é ter um banheiro digno que a pessoa tem para fazer, porque se a pessoa não gostar do banheiro, ela não vai usar o banheiro, vai arrumar outras soluções que tem defecação, assim, aberto, isso no mundo inteiro, então, isso, e depois o tratamento dos gotos, esse sim foi um grande desafio, aí o pessoal optou por construir plataformas elevadas e um sistema de tanque séptico seguido por filtro anaeróbico, assim, tudo impermeabilizado, isso para o período em que você puder lançar o efluente, quando ele estiver longe, você lança o efluente, quando o nível da água subir, ele não chega a inundar, porque ele está em uma cota mais elevada, mas isso acabou de ser implementado agora, aí eu vi os vídeos, né, da construção, uma beleza, o regime de mutirão que o pessoal implementa, que eles estão acostumados a trabalhar dessa forma de mutirão, e agora que nós estamos, os sanitários foram instalados agora, eles estão de semanas atrás, e a gente vai observar, o João Paulo vai acompanhar isso bem de perto, e estamos muito curiosos, mas não é simples, é um grande desafio, e eu vou continuar sem respostas mesmo depois que o trabalho dele terminar, porque são muitas vertentes nesse trabalho. Vou fazer uma complementaçãozinha, porque o Marcos, o Marcos, na resposta, eu tenho companhia aqui, toda vez que eu estou aqui, ela vem, ela se incomoda que eu fico conversando com o computador, entendeu? Quase o dia todo, então ela vem aqui checar se tem alguém do outro lado. É Lelê, minha cunhada, gente, mas o Marcos, ali na fala dele, ele falou, na realidade, de Paulo Freire, porque essa questão do saber acadêmico, o saber teórico, junto com o saber prático, então você tem que juntar esses dois saberes para fazer, reconstruir a questão do conhecimento, então é exatamente isso, Marcos, a gente tem que baixar a bola, a gente sabe um pouco da parte teórica, conceitual, mas essas soluções necessariamente devem passar por ouvir, conhecer as expectativas dos moradores, para que de fato a tecnologia seja apropriada pelos usuários finais. Aí depois também se sobrar tempo, Lucas, eu tenho uma historinha interessante nessa linha para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, que foram as cidades aqui que foram destruídas pelo desastre e o rompimento da barragem lá da Samarco e Mariana, como é que foi também encontrar a solução de esgotamento sanitário para Nova Bento e para Paracatu de Baixo, onde essa participação da população na escolha da solução foi um aprendizado muito grande para mim também. Então conta agora, você deixou o livro e não faz isso. Não, eu estou querendo trazer assuntos para eliminar essa questão do improviso do Lucas, que eu estou um pouco preocupado. Você está preocupado, então você está querendo garantir, jogar na zona de conforto. Eu achei que a gente ia fazer um bate-papo mais informal aqui, que eu ia fazer fofoca em relação ao Marcelo, o Marcelo ia chamar o Marcos, porque a gente ia falar pouco de tecnologia e mais desse longo período de amizade entre nós, que no caso do meu e do Marcos, que vem antes, inclusive, da gente ser colega de universidade. Bom, mas lá então, o INCT foi convidado para assessorar a empresa que estava encarregada do projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, da Nova Bento Rodrigues, e nós estamos falando de localidades, não sei nem se eu deveria ter citado nomes aqui, mas faz de conta que é uma localidade qualquer, mas que teve que ser reconstruída, mas nós estamos falando de localidades de mil pessoas, que tinham todo um histórico de convivência, de vizinhança, de atividades agrícolas no entorno, agropecuárias, eventualmente, de produzir, de criar vacas, vender o leite, de produzir hortifruti, né, e essa relação toda de vizinhança e de costumes, né, culturais, inclusive, e essa localidade foi simplesmente destruída, aí foi construída uma nova localidade, e aí na parte da definição das moradias, né, houve todo um processo que aí eu não estou por dentro, não fiz parte disso, né, mas fiquei sabendo que aí cada morador, né, ele foi ouvido, né, para saber como é que era a sua casa, como é que tinha, tinha um quintal, não tinha, quem era o seu vizinho, então tentaram reconstruir na medida do possível, né, resgatar essas relações de vizinhança, mas a questão do esgoto, né, nessa localidade, praticamente não existia, né, tinha ali eventualmente uma coleta, mas lançava ali num córrego no fundo, e questões da atenção para o esgotamento sanitário, na realidade, não era uma grande preocupação, né, porque o esgoto não corria a céu aberto, ele era lançado num córrego, ele ia embora, e não havia uma... Havia rede, Guta? Havia rede? Não. Mas era um... Havia rede, havia fossas, né, mas algumas localidades mais próximas ali do córrego, né, ele simplesmente lançava o esgoto no córrego, olha o gato aí, gente, como é que é o nome dele? É ela, né, a gente chama... Bom, o nome dela é Botan, mas a gente chama ela só de Bobotchan, porque, enfim, coisas de pessoas nerds que gostam de desenhos japoneses. Bonita, pede ela aí para dar um tchau para a turma aí, cumprimentá-la. Pois é, ela está querendo minha cerveja aqui. Está espreguiçando em cima da mesa, olha só. É, só dormir e comer a vida dela, muito boa. Mas tinha, vamos dizer assim, tinha uma... o esgoto não corria céu aberto, Marcelo, mas o esgoto não era uma grande preocupação. Aí você vem para a nova localidade, que foi pensada e projetada para oferecer o melhor e, eventualmente, as tecnologias mais modernas. Aí o projeto anterior, ele foi... Marquinhos, não sei nem se você ficou sabendo disso, mas a solução que foi dada em princípio era construir um sistema compacto com MBBR. Eu fiquei sabendo. É, em lourdes ativados, moving bed, reactor, e com uma complexidade operacional, esse sistema seria assumido pelo SAAI, de Mariana, que até aquele momento não tinha ainda nenhuma estação de tratamento de esgoto, não tinha experiência, né? E uma solução excepcional, né? Mas para Suíça, eventualmente, mas não para aquela localidade. A gente tem uma única dessa em Minas, que é a Ete de Birité, que até o Saulo, que participou da nossa live sobre a operação de tratamento de esgoto, opera lá, né? Pois é. Então, vamos levar todo o esgoto de Minas para lá, porque, pô, a melhor Ete que a gente tem, tem que levar para lá esse esgoto. Agora, o esgoto tem que chegar primeiro, né, Lucas? Esse é um outro aspecto, né? Bom, aí opinamos, inclusive, em rediscutir as alternativas. Então, havia, obviamente, uma preocupação muito grande com questões eletromecânicas, de complexidade operacional, e, claro, em decorrência da proximidade, né, questão também de odor, né, transporte de subprodutos, lodo, etc. Resumindo, então, haviam duas, duas subbacias, né, havia duas subbacias de contribuição, e a ideia também era evitar o máximo elevatórias, para diminuir ao máximo a questão eletromecânica, e, e depois, a solução de esgotamento sanitário natural, né, seria um sistema mais compacto, ou esse, né, MBBR, ou, eventualmente, um sistema fossa-filtro, alguma coisa dessa natureza, só que é a questão de proximidade e preocupação com o odor muito grande. Então, a gente foi convidado para fazer um estudo de alternativas, e a gente falou, olha, para a gente definir a alternativa, a gente precisa fazer reuniões com a comunidade. Então, eu fui para a Mariana, eu e a equipe do NCT, algumas noites, né, para, porque o horário que eles podem, poderiam encontrar, era depois das seis da tarde, né, então, fizemos algumas reuniões noturnas com, com os representantes, da comunidade, para, primeiro, né, falar o que era esgoto, né, os impactos, que era importante ter uma solução de esgotamento, né, para eles interessarem, entenderem, né, que a questão do esgotamento sanitário era realmente importante. Agora, na definição da... O sistema unitário foi descartado? Partiu-se da premissa que ia ser sistema... Essa foi uma das primeiras perguntas que a gente fez, sabe, ou seja, não dá para ser um sistema, né, não unitário, individual, que você quer falar, né, no próprio mercado. Então, essa foi uma discussão anterior, né, a gente já entrou com, vamos dizer assim, um sistema de separador absoluto, de coleta, né, coletivo, já tinha sido definido, o projeto da rede, interceptor, tudo isso já estava definido e prestes a se iniciar. Então, não dava mais para reverter e colocar isso mais em pauta, mas isso foi perguntado por nós exatamente como você fez agora. Bom, resumo. Então, a gente fez uma série de reuniões, né, e oficinas, dinâmicas, né, para o pessoal entender, e aí chegávamos na questão da tecnologia, né, mostrávamos fotos, como é que operava, falava da questão de odor, ouvir a população, e aí caminhamos no final, consultei bastante o Marcos sobre isso, né, então caminhamos para o final para ser um sistema que não fosse anaeróbio, né, e que, e aí a proposta era fazer um sistema de lagoa facultativa, primária, né, seguida de lagoas de maturação, para oferecer, inclusive, a possibilidade do reuso da água, né, do uso do efluente tratado. mas para isso tivemos que mostrar que aquilo ali de fato não gerava odor, então fizemos algumas viagens com a unidade, né, levamos lá a lagoa de Confins, levamos lá a lagoa do Marquinho e os wetlands lá dos Tepes, né, fizemos medições de odores com eles junto, fizemos eles caminhar junto das lagoas, né, então chegou num ponto que eles falaram assim, olha, pessoal, a gente não tem nenhuma dificuldade, a gente gostou da tecnologia, aceitamos, né, só que a gente não quer ela perto da gente, a gente quer em outro local, né, então mesmo com toda a questão da preocupação inicial de odor, aí teve-se que encontrar uma outra solução, né, de aumentar emissário, encontrar uma área mais distante, que inclusive não fazia parte, né, do polígono previamente licenciado, mas porque, de certa forma, com razão, né, falou, olha, o problema nosso não é mais odor, a gente não quer depois falar assim, olha, vamos visitar o vizinho lá que mora, desculpa, eu vou falar, né, a palavra que eles usavam, eles usavam a palavra, eles não usavam a palavra et, né, vamos visitar o vizinho que mora lá perto do bosteiro, né, então era essa analogia, então, por mais que fosse feito um trabalho, né, de mostrar que não tinha problema de odor, a questão que imperou no final, foi a questão de, eu não quero ser vizinho, né, de uma ete, e aí teve-se que buscar uma solução, um local um pouco mais distante, né, para implantar, mas está sendo implantado, né, estão sendo implantadas as lagoas, o sistema foi escolhido, mas com uma intensa participação, né, da população nessas discussões, né, então, o que está sendo implantado, de fato, né, teve a chancela da população local, acho que bastante na linha do que o Marquinhos acabou de explicar lá para o Amazonas, né. Ô, Carlos, você podia complementar, porque eu lembro quando você deu um relato, a fala muito forte de uma das moradoras, quando pegou a questão dos odores, tudo isso, você fala, não, não vai dar maus odores, os engenheiros ali, aí ela falou, mas os engenheiros haviam garantido que a barragem não rompe, como é que vocês vão dar garantia que não vai ter maus odores, né, essa fala é muito forte e ela não tem uma resposta, engula-se e segue com a vida, né, eu lembro disso, porque é isso. Exatamente, bem lembrado, Marquinhos, então, ou seja, é um grau de dificuldade a mais, né, ou seja, o grau de confiança, ele foi rompido, né, então você reestabelecer isso é muito complicado, então a gente pegou uma situação muito complexa, mas, ao final, foi muito gratificante, a gente gostou muito de ter tido a oportunidade de participar desse trabalho. Lucas, só dar dois exemplos, não vou tomar mais de três minutos, relacionando com o que o Guto e o Marquinhos comentaram, é, eu comecei minha vida profissional de certa maneira, em São Paulo, na divisa com o Mato Grosso, né, e lá eu trabalhava com água e esgoto, né, lá na Unesp, onde eu tenho dois grandes amigos aí, e uma das vezes, Guta, acho que eu nunca contei esse processo, eu fui chamado, se tem uma ideia, olha que farsante que eu sou, fui convidado para dar uma consultoria sobre esgotamento sanitário lá em São Vicente, atravessei o estado de São Paulo, e na reunião que eu estava tendo, me chamou a atenção um colega comentar que o projeto da Sabesp, em 1991, o projeto da Sabesp, esgotamento sanitário em São Vicente, previa 32 estações elevatórias, Marquinhos, porque o nível do lençol freático era muito alto, então, para você dimensionar a rede, para conseguir a atenção atrativa adequada, não tinha jeito, eu achei aquilo uma viagem, nos dois sentidos, não só a viagem que eu fiz para atravessar o estado, mas essa possibilidade, e uma outra interessante também, essa mais recente, eu fui fazer um trabalho já com o colega de vocês, 2010, na usina de Candonga, dizendo de Candonga até hoje, eu acho que não está operando, acho que não, lugar esse que tem um nome muito bonito, que se chama São Sebastião do Soberbo, olha que nome bonito, e quando fizeram o enchimento da barragem, a cidade ficou de um lado, e o cemitério ficou do outro, porque as pessoas da comunidade não queriam tirar os restos dos entes queridos, do cemitério, que obviamente ficavam em um lugar alto, quem quer do interior, Guta é, eu também sou, normalmente o cemitério fica em um ponto alto da cidade, supostamente mais perto de Deus, e eles não queriam que o cemitério mudasse, então a cidade era dividida ao meio por um lado, daí ao cemitério você saia da cidade, dava a volta no reservatório, para retornar à cidade, é uma coisa muito interessante, ligado ao que o Marquinho e o Guta disseram, né? Pois é, se falaram algumas coisas aí, o Carlos comentou, o famoso NIMP, o Not In My Backyard, que, enfim, a gente precisa de aterro, a gente precisa de estação de tratamento de esgoto, mas não perto da minha casa, né? Essa é uma questão aí muito debatida, até conhecida, o professor Marcelo comentou que no início da carreira dele, que ele estava na divisa entre São Paulo e Mato Grosso, então isso tem muito tempo, porque, na verdade, hoje em dia, São Paulo só faz divisa com Mato Grosso do Sul, então, porque já são 44 anos que eles se separaram, então tem mais de 44 anos que ele estava lá trabalhando, tem tempo bastante isso aí. Uma decisão que eu tomei, Lucas, Marquinhos sabe disso, quando eu vi para o FMG em 93, eu dei todos os meus livros de tratamento de esgoto, guardei só o do Marcos, quer dizer, o Marcos lançou dois anos depois, eu só tenho um dele, Arceivala, Metcalfe, Pacheco Jordão, falei, ah, não, é mais ou menos a Copa de 70, o Eberaldo não apoiava, porque tinha o Tostão, o Jeizinho, o Ribeirinho, o Pelé, né? Então, dei os meus livros todos, eu estou falando sério, dei mesmo. Eu participei de muitas bancas com os dois, antes do departamento que tem a pujança que tem hoje. Então, eu participei de muitas bancas com o Guto e com o Marcos, e ainda eram uns poucos, né? E eu tinha escrito alguma coisa sobre o tratamento de esgoto, acabei de calcular a área da lagoa de estabilização aqui, Guto, depois você... O seu mestrado foi... O seu mestrado foi... O tratamento de esgoto, água? Eu gosto, não, agora eu trabalhei condicional lá em esgoto, muitas vezes, né? O meu primeiro congresso internacional em Cuba foi sobre um sistema facultativo, lagoa aerada, lagoa aerada, e uma lagoa facultativa, em um estado de São Paulo. Nós fizemos monitoramento, foi apresentado no congresso de Havana. Na época, o comandante estava lá. Comandante, o Lucas não sabe quem que é, né? O famoso Fidel. É. Companheiro Fidel estava lá. Camarada. Achei que o Marcelo, ainda bem que ele não veio com o boné do MST, senão a gente ia ser odiado, talvez, por algumas pessoas aí. Bom, eu ia aproveitar que o Marcelo interveio nessa questão. Carlos, que dia que você vai incorporar aí os conhecimentos, as expertise do Marcelo numa economia circular, né? A partir do reaproveitamento do lodo-dieta. Tá vendo? O protesto que eu fiz agora há pouco faz sentido, viu? Por sorte, esse é um dos temas que a gente vem trabalhando no INCT, né? Então, eu consigo falar um pouquinho, sabe, o Lucas? Mas, não é simples, né? Então, essa alternativa, né? De lançar lodo-dieta na rede de esgoto, né? Pra chegar na ete, né? Conceitualmente, eu acho que é um grande equívoco, né? Pra não falar uma coisa bem leve, né? Porque quando você olha o que é um lodo-dieta, né? Aí, obviamente, você tem de lavagem, de floculador, de decantador e de filtro, né? Então, se você pega água de lavagem de filtro, o Marcelo depois pode complementar e acrescentar elementos, né? Água de lavagem de filtro é uma coisa, né? Mas a água de lavagem de decantador, né? Dependendo da turbidez da água bruta, aquilo ali é barro, é lama, né? É material inorgânico. Ou seja, então você mandar pra dentro de um reator biológico, né? Um material inerte, inorgânico, qual que é a lógica que existe nisso, né? Nenhuma. Agora, o contexto local, né? Quando você conversa com as pessoas que defendem essa lógica, aí tem algumas defesas, né? Olha, primeiro, eu não tenho área nenhuma pra implantar uma estação de tratamento desse lodo químico na minha etapa. não tem área, né? Como é que chama? É, os resíduos, né? Estação de tratamento de resíduos. O TR. O TR. O TR é uma unidade de tratamento de resíduos. Não tem área nenhuma. Não tem o ideal de uma estação. O TR. Mas é o TR que chama. Exatamente. Por exemplo, a etamor redonda parece que é um pouco isso aqui no Belvedere, né? Tem pouca área disponível. Agora, ali, é uma água bruta de qualidade normalmente excepcional, né, Marcelo? Então, imagino que o lodo, né, que sai dos decantadores não seja um grande problema. Mas existem casos, eu visitei algumas, né? Não vou falar nomes aqui, mas que é impressionante, né? Eu fui na ETA pra ver o que era o lodo e é isso. É barro vermelho, é lama que se lança na rede de esgoto e chega na ETE. E aí a gente conseguia perceber direitinho, né? A hora que chegava aquilo ali, o esgoto mudava completamente de cor, né? Então, conceitualmente, o Lucas, isso, por exemplo, se entra dentro de um reator anaeróbico, um reator WASB, né? É um problema enorme, né? Porque o sistema de remoção de lodo, né, dos reatores WASB, ele não é nada eficiente pra remoção desse lodo barro, né? Então aquilo ali vai virar, vai formar bancos de lodo, vai formar zona morta, vai diminuir volume útil, né? E eu lembro que o operador da estrada, não era nem o operador, pra ser honesto, né? Era o gerente, uma pessoa até mais, ocupava um cargo mais de gerência, né? Não, mas a gente está observando que isso aí melhorou muito a questão de odor, né? Porque se ele usa o cloreto férrico, né? Então a questão do sequestro do sulfeto, né? Então, eventualmente, né, você pode ter esse benefício, mas isso não pode, na minha opinião, ser argumento, né, pra você defender lançar lodo dieta nessas características, né, dentro de reatores. Você está criando ali dentro, né, um problema enorme, e vai pagar o preço depois, porque isso não vai ser removido pelo sistema normal. Então, se você já teve cuidado de separar um lodo nesse local, por que, né, lançar numa estação pra tirar esse lodo de novo e processar novamente? Então, é transferência de problema e transferência de ônus, né, da área de água pra área de esgoto, né? Pra falar uma síntese mais simples, né? Agora, se for uma ética, uma tecnologia que use, por exemplo, uma decantação primária com um raspador mecanizado de lodo, essa remoção do lodo é mais simples. Mas, ainda assim, mandar esse lodo, né, de um decantador primário pra um digestor anaeróbico de lodo, de novo, você vai estar enviando material químico, inerte, inorgânico, né, que não vai acontecer nada dentro do digestor, a não ser ocupar volume útil, né? Então, conceitualmente, eu sou totalmente contrário a essa possibilidade, sabe? Tinha uma publicação, Marquinho, já começamos sobre isso, era um livro laranjado, eu acho que a tradução era do Max Lotharress, eu não tenho livro aqui, porque eu botei todos os meus livros de esgoto, e ele mensurava que a contribuição de areia por luta era, é isso, Marquinho, em dois litros de areia com o habitante por ano, medido numa ete lá da Alemanha, o livro não era do Inhofe, será que não? Tradução do Max Lotharress? Marquinho? Professor, você está mutado, Marcos. Ô, Marcelo, enquanto o Marquinho habilita o microfone, dá uma olhada no comentário do Fábio, o Fábio notou que a sua estante atrás estava vazia de livros, tá? Mas é que não é estante, isso aqui tem vassoura. A Tereza mandou uma mensagem para o WhatsApp perguntando por que eu sei o Marquinho e não estão com a camisa do Atlético. Ela achou que você está com a camisa do glorioso Atlético Mineiro. Eu vou colocar no intervalo, vai ter um intervalo aqui na live, eu vou colocar. Isso foi combinado antes, porque a gente não queria trazer nenhum constrangimento para o elo mais fraco aqui, que seria o Marcelo Libano, e que tosse, né? Com o time, que sério que vocês estão atualmente, Marcelo? Mas nós convenhamos de não puxar esse assunto aqui, senão o chat vai começar a explodir aqui, assim, assim, mas não sei o quê. Mas por que o Marcelo está na dispensa? Você dá aula na dispensa, Marcelo? Aqui, no apartamento que a Ana Tereza escolheu, eu não gosto do termo quarto de empregada, não, acho péssimo. Lucas, você foi mais esperto, está do lado da geladeira, você só faz assim e pega a cerveja, eu vi direitinho, você está a um braço da geladeira. Pareceu? Não, para sair, eu levantei e fui andando. Até que não está, não, eu estou na sala, eu levantei aqui, fui a pé lá, busquei a cerveja, porque aqui a gente vai fazer... Essa questão ludopédica tem uma coisa que eu já conversei muito com os dois, que é um momento da vida da gente que você deseja a infelicidade de quem você gosta. A minha Ana Tereza, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, quer que Cruzeiro fique para sempre na Série B. E eu lembro, nós estávamos num congresso, eu nunca vou esquecer disso, nós estávamos num congresso, Marquinho, eu, você, e houve um jogo do Glorioso, em caso do Cruzeiro, e o Cruzeiro perdeu. E você disse para mim que você foi para o quarto, viu que o Cruzeiro perdeu, para você já era suficiente, dormiu sem saber o resultado do Atlético. O Cruzeiro perdido já bastava. E me contou isso no café da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, como eu sou melhor que esse jogo. Ô Marcelo, mas o Marcos e eu é que não te compreendemos, ou seja, o torcedor legítimo é assim, cara. Ou seja, você nunca torce pelo seu... Eu não sei qual é o nosso maior adversário, né, Marcos? Se é o Cruzeiro ou se é o Flamengo. São os dois juntos. Eu acho que hoje é uma América. Uma América também. A Série A, né? A Série A é uma América. Grande clássico mineiro. A Série A é uma clássica América. E uma vez, eu estava no congresso, eu fui mostrar o meu lado olímpico, que o meu pai era atleticano, a minha filha é, então eu não torço contra a velha. Aí eu falei isso numa mesa e o Marquinho, nós não precisamos da sua torcida. Vamos vir para torcer para lá. Mas, ô Libano, eu estou acompanhando o chat aqui, a turma está pedindo para você apoiá-los, para você dar melhores respostas, esquisito, e eu acho que você está deixando os cruzeireiros frustrados. Mas eu acho que se nós somos enveredar por essa linha aqui, nossa live não vai terminar hoje, né? Mas, Marcelo, você vai ter que tranquilizar um pouquinho mais aqueles que estão buscando aí o seu apoio aí, viu? Aquela liga ali. O Marcelo está atuando como simpatizante, né? E isso incomoda muito, né? O torcedor, cara, é isso, o cruzeirense que está aí, esse pessoal que está no chat ali, esses cruzeirense nunca vão torcer para o Atlético, é assim, a torcida é assim. Agora, o simpatizante admite, né? Vocês dois conheceram o meu pai, né? E a minha filha, vocês dois conhecem. Como é que eu vou torcer contra o Atlético? Não tem jeito. Mas eu vou fazer... Ana Tereza, só um minuto, Ana Tereza deixou um comentário ali, né? Que é o único problema seu, Marcelo, você não muda por carro, vai ser resgata aí. Não sei que comentário que lhe aparece, eu recebi no WhatsApp que ela mandou aqui. É porque a gente está num ambiente e a gente está sendo transmitido em outro ambiente que é o YouTube. Lá no YouTube tem um chat de quem está assistindo e lá eles estão falando mal aí, falando que o estante está vazia, que você tem que representar o cruzeiro. Eu acho que... Ana Tereza, sua filha, ela disse que o seu único problema é no ser atleticano e tal, mas falou o papo... Eu tenho um caso jocoso sobre estante com o Marcos. Há alguns anos eu fui na casa do Marquinho, saí de lá tão humilhado, não sei se é esse quarto, talvez sim. Vários autores que eu conhecia, o Marquinho tinha os livros no original, em inglês. Eu saí tão humilhado dessa casa, Marquinho. Ele tinha os manuscritos, os que foram escritos do próprio punho? O do Peter Schaefer, vá para o inferno, o Peter Schaefer, eu conhecia, Ecos, né, Marquinho? E depois Amadeus, né? E outros escritores. Aí certa feita, o Marquinho me apresentou o Ian McEwan, mas me deu um livro em inglês, Chazel Beach, talvez. Eu levei cinco anos para ler, um livro difícil, o inglês. Não, não ficou antes de brincar, claro que não. E depois eu me converti a esse escritor, eu li já uma meia dúzia dele. O Inocente é o melhor de todos, Melhor até que o Albu. Se cada um foi cinco anos, foram 30 anos, então, né, para ler isso tudo. E uma vez eu dei um livro para o Guta, agora já fiquei mais leve, já tomei uma dose de uísque. Eu gosto tanto do Guta que eu torço para o Nilcácio lá na Inglaterra, porque o livro está para cair, viu, Guta? O negócio não está bom lá para ele, não. Eu não tinha time na Inglaterra, o Guta falou do Nilcácio, eu falei, ah, solidariedade, passei a torcer para o Nilcácio. Mas uma vez eu dei um livro para o Guta, mas eu fui relativamente pilantra, porque eu comprei o livro na sexta-feira e me encontrei com ele. Era vesta de Natal. Aí eu levei o livro para casa e li o livro no fim de semana. Aí entreguei o livro para a segunda para o sexta, você lembra? E na dedicatória eu disse para o Diano Nelson Rodrigues que eu gostava do Guta por algumas limitações que ele tinha, que gostar de alguém pela virtude qualquer imbecil gosta. Pode falar do Bolsonaro aqui no Panão, não é melhor não, né? Pode, pode. Você fala que... Eu acho que até ele é capaz de gostar. E aí eu escrevi isso para o Guta, o Guta ficou olhando, falei Guta. Nelson Rodrigues dizia isso. Eu fiquei sem entender se era um elogio ou não, mas depois você teve que me explicar, né? Achei que ele tinha escrito na dedicatória o desfecho do livro, mas, enfim, deu um spoiler. Mas eu só queria, antes de seguir aqui, eu vou fazer só um parênteses, do ponto de vista técnico, a gente estava falando de economia circular, eu não posso esquecer disso, exaltar aqui a nossa companheira Elisa, que trabalha junto com a gente no podcast H2O também, tem o seu próprio podcast que é o Deságua, que tem lá uma discussão, que ela é voltada também para essa área, né? Ela estudou isso, pesquisou isso sobre economia circular, mas também esse aspecto, vocês até já citaram, essa questão cultural, a questão de acesso à água. Então, sim, ela tem embasamento técnico na engenharia, mas tem se enveredado, ela tem interesse de buscar um doutorado nessa área de governança da água, políticas públicas. Então, exaltar aqui a contribuição que ela dá ao nosso podcast e indicar para o pessoal também seguir aí o podcast do Deságua, que tem até uma live que a gente participou, eu participei junto com o Ailton Krenak, que é uma figura aí bastante interessante, enfim, para ficar aqui num único termo em relação a essa discussão. Mas eu queria aproveitar aqui que vocês estão já nesse clima animado, eu queria que vocês contassem para a gente, o Marcos e o Carlos que participaram, do caso do projetista que estava com o projeto para Sudecar para tratar ali a Vilarinho, para tratar a água do Vilarinho com o reator OASB, o Wetlands e tal, inclusive teve vários projetos de alagados construídos e a gente tem uma entrevista com o André Baxter, que é o empreendedor e dono da empresa Wetlands Construídos, que estudou com o Marcos, fez esse doutorado com o Marcos e etc. Nesse episódio, ele citou o nome inteiro do cara, que tem vários sobrenomes, eu não lembro qual que é o nome dele, e fez mensagem ao cara e falando, tipo assim, esse cara é o picareto, etc. E ele fez questão de falar o nome inteiro várias vezes, dava para ver que ele estava um pouco incomodado, porque ele é um cara que tenta divulgar a tecnologia, o André Baxter, o Wetlands, viabilizar ela, e esse cara fez uma marketing bastante negativa ao propor projetos que não deram certo. Eu queria que vocês contassem esse caso, dessa audiência pública que teve lá. Eu pedi para o Marcos comentar, contar esse caso, porque ele vai ser um pouco mais racional, como sempre, e o Carlos depois trouxesse as suas perspectivas, as suas visões que foram, naquele momento, um pouco mais exaltadas. Porque o cara chegou a dizer... Ainda bem que você passou para o Marcos, cara. porque eu lembro que no meio da história o cara falou que ele tinha sido orientador do Lettinger, e nessa hora eu acho que o Carlos não ficou muito satisfeito, porque ele conhece o Lettinger, sabe, leu a biografia do cara, conversa com o cara, e falou assim, enfim, conta para a gente, Marcos, esse caso aí, por favor. É melhor ele começar porque eu estou tomando água ainda, indo no envereteio para a copia. Se a gente tiver que começar alguma coisa polêmica, você começa por mim, tá? Depois você libera para os outros dois aí. Eu vou, Quartinho, vou pegar só o gelo aqui, tá? Vai lá. Mas, olha, então, falando de Wetlands, aí, assim, no início eu achei que você estava citando um caso, depois eu notei que era outro caso, mas eu vou citar, então, dois casos. Eu começo dizendo que o Wetlands, para tratar rios, o Wetlands, mas em geral, são uma beleza, espetacular. E para tratar rios também, porque tem uma série de sucessos aí, no mundo inteiro, inclusive uma tendência atual para utilizar o Wetlands para tratar a poluição difusa, de cursos d'água, mas, claro, tudo tem seus critérios de engenharia e tem outros critérios que perpassam a engenharia. Eu vou citar um outro caso anterior, que foi uma experiência que nós tivemos, aí, quando você falou do Vilarinho, foi essa. Era um córrego afluente ao Vilarinho, um córrego quaresma. Era para ser uma das bacias de detenção para controlar a cheia do Vilarinho. Então, olha que grande desafio. Durante o evento de cheia, toda essa área iria ser inundada. depois que esgotasse isso, que é uma bacia de detenção, depois que ela fosse esvaziada, as coisas voltariam ao normal e nós teríamos ali um sistema de Wetlands tratando um curso d'água extremamente poluído, porque ele não tinha interceptores. Então, era basicamente tratar esgoto. Mas é mais difícil do que esgoto, porque a vazão varia muito mais do que a vazão de esgoto. E a hora que, com a chuva, vem a turbidez, os sólidos que o Carlos estava falando, as etas, todos entrariam ali. Então, nós tivemos que fazer um projeto, que era uma demanda, fizemos, então, esse estudo. Tivemos alunos até acompanhando, tive um aluno de mestrado que acompanhou toda a implementação no local, na época, o Paulo de Castro Vieira, até o Gabriel Vasconcelos, que vários de vocês conhecem também, que fez doutorado com a gente, ele também chegou a trabalhar nesse projeto. Mas foi uma grande dificuldade. Por quê? A comunidade não queria isso. Ela queria que essa área fosse ocupada por campo de futebol. Então, olha a importância que é a comunidade. Então, foi colocado um sistema lá que era para tratar apenas um percentual pequeno da vazão do curso d'água, um grande desafio, e a população ia lá e entupia as tubulações, quebrava, enchia de concreto, as tubulações, quebrava os vertedores, porque não era aquilo que eles queriam. Então, mais um belo exemplo de como a comunidade tem que ser ouvida, e se não for com isso, você não tem uma solução. Agora, o outro lado é para tratar um curso d'água menos poluído, que foi essa proposta desse engenheiro. Aí, sim, em princípio, seria uma ótima ideia, mas a gente tem relativamente pouca experiência aqui no Brasil ainda para sair de mencionar. Ele propôs uma série de etapas, cada um usando configurações difíceis de nós entendermos o porquê, como se fosse uma sucessão de mágicas, uma atrás da outra. E foi um evento, então, que nós tivemos na Copasa, não chegou a ser uma audiência pública formal, mas foi uma troca de ideias, era uma Copasa, porque isso iria dar a solução para esse curso d'água, ao invés de ter a solução de esgotamento sanitário mais tradicional. Então, a gente não entrou lá para desmobilizar um colega ou um outro profissional, mas a gente teve que colocar os argumentos técnicos da forma mais clara possível. Esse outro profissional teria que rebater do ponto de vista técnico. Mas eu achei que a participação nossa foi importante porque evitou que recursos públicos fossem utilizados em algo de grande risco de insucesso. A gente já tinha vindo do insucesso do outro empreendimento que nós tivemos, que eu acabei de citar. Então, a gente vai aprendendo com isso. Eu imagino o assédio técnico que representantes de companhias estaduais de saneamento ou de serviços autônomos de água de esgotos, eles recebem muitas pessoas técnicas vendendo produtos. Tem várias pessoas altamente capacitadas vendendo ótimas soluções, mas tem muitos que vendem soluções e produtos sem respaldo tecnológico. Então, imagina a dificuldade que eles não têm. Imagina a dificuldade que o prefeito do interior tem. Ele quer tratar os esgotos, quer resolver o problema de saneamento. Aparece alguém propondo uma solução mágica e ele fala é isso, essa que vai ser a solução um pouco dentro da linha que o Carlos estava citando de Bento Rodrigues. Então, quando eu olho para o lado direito da minha tela, para o chat, eu vejo um tanto de pessoas capacitadas que são os nossos ex-alunos e colegas que estão aqui participando. Então, a importância que todos vocês têm é de exercerem a profissão e de serem também fiscais, nunca donos da verdade. Vai ter horas que a gente vai propor alguma coisa que não é a melhor solução. E a gente tem que estar aberto, ouvindo um outro colega, e eu falo, não, eu acho que essa outra solução aqui vai ser a melhor. Mas a gente fazer uso do que nós estudamos, do que nós aprendemos da melhor forma possível para a gente ter as melhores soluções. Resposta de quem está tomando água, agora a resposta de quem está tomando o vinhozinho aí, Carlos. Nossa, mas é muito, muito, o Marco, a educação sua, é mágico a solução, as composições. Eu lembro que eu tinha o áudio desse encontro que eu não participei, um colega meu foi e gravou. E aí o Marcos está assim, mas olha só, eu fico inseguro das suas contas apresentadas aqui, porque está errando na casa de 10 a 2, de 100 vezes o dimensionamento do tempo de atenção hidráulica do reator UASB. Então, eu esperava que aqui houvesse um esclarecimento em relação a esse projeto, mas eu sigo inseguro em relação a isso. E o Carlos já perdeu a paciência. Enfim, conta aí, Carlos, o que aconteceu? O que você falou para o cidadão? Não, o Marcos é realmente assim, é a pessoa para se admirar do fundo do coração, porque ele consegue, com toda competência, brilhantismo, inteligência que tem, ouvir as maiores besteiras e dar respostas tão elegantes como essa. Eu fico imaginando o Bolsonaro falando para o Marcos, fazer cocodias, sem dia não, Marcos, olha, eu imagino que o que você está pensando não pode estar tão correto com o que a gente espera da técnica e da vivência das pessoas, isso não é culturalmente razoável ou fisiologicamente favorável às pessoas. Pois é, Lucas, eu estou com mais gente aqui perto de mim, querendo participar, não sei se vocês ouviram a gargalhada de fundo aqui, a Adriana está dando gargalhada aqui da Marquinhos, do Lucas. Pode participar, hoje a gente está... Mas na realidade, é o seguinte, porque eu já conhecia essa pessoa de mais tempo, quando ele atuava numa outra área de resíduos sólidos, então, o resumo da história, sem citar nomes, é um grande picareta, na realidade, era isso, e eu tinha uma posição no Congresso, eu não sou da hora de resíduos sólidos, mas eu acompanhei durante algum tempo um convênio que a gente teve com a SLU em BH, e aí foi muito interessante que ele propunha uma solução que o aterro de Belo Horizonte ele ia zerar durante um tempo, ia esgotar, então, o lixo ia ser consumido com a tecnologia que a mesma pessoa dos Wettner vinha trazendo. E aí, Marquinhos, quem coordenava esse convênio na época era o Gilberto, e o Gilberto tem um estopim menor do que o meu, né? Eu lembro numa reunião de uma reunião com essa pessoa, né? E aí ele falava besteira, 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 aí o Gilberto falou assim, então quer dizer que você, então pega uma boca de uma vaca e alimenta com uma pá de lixo, né? Ela vai digerir todo esse lixo seu, né? Então era mais ou menos a analogia que ele fazia. E essa pessoa tinha uma participação muito forte em congressos, né? E ele falava, 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 os especialistas, né? Eles não se opunham, eles se calavam, né? E eu não concordo com isso, né? Eu acho que quem tem um conhecimento para contrapor que isso deve ser colocado. Então eu acho que foi nesse intuito, né, Marcos, que a gente entrou nessa discussão, nesse seminário na Copasa, exatamente para mostrar que tinha mais do que equívocos, né? O Marcos fala nessa linha, equívocos, né? De cem vezes, né? A área necessária para vocês terem ideia, ele queria tratar, eu acho que era o Córrego, Ressaca e Sarandi, antes da Pampulha, né? Com uma área de Wetland que certamente não seria suficiente, principalmente levando em conta as vazões da época de chuvas, né? E, então, isso me incomodou muito e, ao final, eu lembro, acho que a Célia Renaud estava coordenando esse encontro, né? E a Célia ali, cheia de dedos, né? Mediando com muita precisão, né? E aí eu pedi a palavra no final porque eu não aguentei, né? Ele falou que que tinha sido, acho que orientador do Lettinger, na Holanda e tal, aí eu peguei um... Eu nem lembro exatamente o que eu falei, mas eu contrapus, né? Veementemente, né? Dizendo que falou assim, olha, isso que você está falando não é verdade. Eu conheço o Lettinger, né? Eu tenho uma relação muito próxima dele, né? E isso que você está relatando aí muito provavelmente não é verdade, né? Quer dizer, eu falei num tom mais incisivo, mas em última instância era isso, né? Então, eu me senti no dever, né? De me posicionar de uma maneira mais firme, né? Para mostrar que, de fato, né? O que estava sendo proposto, eu não tinha nenhuma sustentação técnica, né? Muito embora eu não fosse, né? O especialista na área, né? Por isso que eu convidei, né? Eu acho que eu... Mais que isso, eu conclamei, né? O Marcos, né? Eu não lembro quem mais, Marquinhos, que foi com a gente lá. Também a Projetoria de Planejamento da UFMG pediu a nossa participação, que isso ia ter um impacto nos córregos ali que cruzam, aquele córregos que cruzam, não é... Qual que é o... Mergulhão, mergulhão, mergulhão. Mergulhão. Mergulhão, era o problema. Exatamente. Ele estava querendo vender a tecnologia, né? A solução para dentro da UFMG. Aí eu falo, não podemos ficar calados, né? E o Marcos concordou e a gente fez esse mutirão. Mas, de fato, né? O grande... A pessoa que conseguiu reverter isso foi o Marquinhos, né? Eu só dei ali um... Eu só tive do lado dele, né? Para dar um apoio moral. Isso que vocês estão falando é uma coisa interessante que vocês falaram, né? De passar dentro da UFMG. Por exemplo, no passado, a escola de engenharia era na Guaicurus ali, né? Perto da Guaicurus, na verdade. Na Avenida dos Andradas. O Q10, né? O quarteirão 10 que era na Guaicurus. Em frente ali, o Arrudas, que até hoje é um curso d'água, né? Da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, que tem, enfim, uma qualidade muito ruim pelo excesso de esgoto. Mais recentemente, a escola de engenharia, inclusive foi na minha época, né? Logo que 2009, eu só tive aula no campus da Pampulha. Foi quando migrou, né? Para a escola de engenharia que estava sendo construída lá, naquela época efervescente das universidades federais. E hoje em dia, né? Você tem um canal... Na verdade, chama de corredor de ligação, né? Da escola de engenharia passa em cima de um curso d'água que está canalizado que é o engenho nogueiro. Então, e também, volta e meia, exala um odor, né? Forte, tem problemas de inundações. Então, assim, como vocês, né? Tanto o Marcelo Ibano, que foi do EHR, né? E vocês do DESA. Vocês que estudam o tratamento de esgoto, coleta de esgoto, que estudam inundações e cheias, conviveram antes com arrudas, com problemas de qualidade da água e inundações, agora continuam vivendo com engenho nogueiro, com problemas de qualidade e inundações. Como lidar, né? Com essa questão, digamos que... Você está ensinando uma coisa e no seu jardim ali o problema do centro de casa faz milagre? Enfim, essa é a minha pergunta aqui para vocês. Ô, Lucas, eu acho que você vai ter que trazer uma pergunta que está aqui no chat do Rafael. Quem que é o melhor de bola? Essa já está anotada aqui, já está prevista no roteiro, em breve chega, mas primeiro é. Agora você tem que perguntar para o Rafa, antes de fazer a pergunta, antes de colocar na mesa, o Marcelo vai entender bem o que eu vou falar, né? O melhor de bola é... Em que esporte, tá? Se é futebol, se é esporte coletivo ou não, basicamente é isso. Pergunta para o Rafa aí, porque aí tem uma diferença muito sutil. Tá, para esclarecer. Tá bom. Por favor, Rafael, trova aí, esclareça para a gente se é futebol que a gente está falando aqui. Mas, enfim, já que você colocou esse ponto, vamos perguntar de uma vez, né? Vocês têm um futebol de final de ano, provavelmente suspenso aí por conta da pandemia. Eu queria que vocês contassem, o Marcelo Ibana, inclusive, tinha um futebol na quinta-feira sempre, ele até me convidou a participar alguma data, eu dei o Miguel lá e não fui. Mas, enfim, contar aí quem de vocês aí que joga mesmo, que sabe jogar, ou que é só aquele cara esforçado, que gosta de correr, ou aquele cara que não tem solução, né? Ninguém quer no time, é o último a ser escolhido, só atrapalha, então não tem que carregar. Nós três jogamos juntos uma vez, lá em Vitória, do lado do Maete, lembra, Gota? Né, o Marquinhos? Sim. Com o Ricardo France. Mas vocês vão jogar a bola do lado do Maete? É, arrumaram o jogo para enfrentar o time da César. Não era do lado, era dentro, né? Era dentro. Se a bola cai na lagoa, quem que busca? Contra os operadores, lembra, Marcelo? Sim, sim, sim. Mas não respondeu quem que joga melhor. Eu posso facilitar a resposta. Eu que jogo pior aqui, então vou deixar o embate entre os dois, tá? Eu sou muito ruim. Você perguntou, quem que é o esforçado? Eu sou esforçado. Corri, na época, eu conseguia correr direitinho. Corria, suava, etc. Mas, assim, eu sou limitado tecnicamente. Mas gosto, gostava, né? Já tem um tempinho que eu não jogo. Já tive ótimas participações lá na chácara do Carlos. Jardim Canadá virou um ponto de referência, né? Uma dessas bolhas que eles estão fazendo. Tem a bolha de saquarema para o vôlei. É a bolha de não sei o que lá do tênis, lá na Austrália, né? E lá era uma bolha do Jardim Canadá de referência para os grandes craques. Eu sempre fui... Eu fico imaginando o Marcos na adolescência, ali na infância. O pessoal, Marcos, vamos jogar uma bola? Não, espera aí que eu vou calcular esse Streeter Phelps aqui, fazer uma planilha automática aqui. Porque final de semana, né, gente? É o tempo que a gente tem para isso. Eu tenho trauma de infância. Deixa eu contar esse trauma de infância. Eu vou me abrir aqui para vocês. Era no primário. Eu devia ter uns oito anos, sei lá, no avião. Não tinha isso. Eu tinha lá no clésio, no Loyola, que o Marcelo conhece tão bem, né? Eu sofri uma falta, gritei, falta! Aí o cara olhou para mim e falou, cara, ruim não tem falta, não. E o jogo continuou. Esse jogo marcou há 20 anos e anos. Pronto, basta para vocês dois se resolverem. O Marquinha é muito humilde, cara. O Marquinha, o cara é o seguinte, você lança nele que ele faz o gol, ele resolve. Então, resumindo, né? Então, aquela válvula de escape, o ponto ali, direito ou esquerda, você lança nele e depois corre para abraçar. Ele é muito humilde. Nós jogamos juntos, Guta e eu, anos a fim, né, Guta? Lá na quinta-feira, na quadra de um ex-jogador do América, o Guta que me levou para lá, eu jogava com o pessoal do América, do Matheus, que é pessoal, depois a pelada terminou, eu passei a jogar com o Guta. Jogamos anos a fim. houve uma cena inesquecível, pelo inusitado, não pelo jogo em si, os amigos do Guta, o Guta lembrou, os amigos do Guta começavam aquele negócio de distribuir camisa, azul e vermelha. E eu pegava uma bola, eu e ela temos uma relação muito boa, e ficava com ela, não passava para os outros, é para aquecer, que nego grosso, aquece chutando, nego bom de bola, aquece conduzindo. Aí na hora que eu levantei os olhos para começar o jogo, eles me deram uma camisa vermelha, e os outros 18, estavam com camisa azul, ia ser um contra 18, eu achei tão interessante, que era assim, não lembra? Pena que eu não tenho uma foto daquela, eu não tenho uma foto, se tinha um goleiro, porque se tivesse um goleiro, dava para começar o jogo. Porque eles viram ele conduzindo o bola, e falaram, vai ter que ser todo mundo contra ele, foi tipo isso? É, exatamente, isso aconteceu, os amigos do Guta, talvez foi o Guta que articulou, isso. Você, não foi? Foi, é, brincadeira, né? Então, essa pelada era lá no Planeta Bola, né? No Planeta Bola. Hoje não existe o do Matheus, né? É. Mas isso era brincadeira, por isso que eu perguntei se o esporte era futebol, porque se o esporte é futebol, pressupõe-se que seja um esporte coletivo. O Marcelo é um craque de bola, ele tem uma habilidade muito grande, mas ele acha que joga futebol. Barbantim, famoso. Duas bolas, uma para o Marcelo, e aí a outra. E aí foi uma brincadeira, ele ficava lá batendo bola, né? Aí eu peguei e falei com a turma assim, gente, vamos ficar todo mundo com a camisa do... Era um jaleco, né? Uma cor de um lado, do outro. Aí todo mundo virou, ele ficou sozinho. Era uma indicação, era uma indicação que a gente queria jogar futebol, né? E com o Marcelo, era um pouco difícil, né? porque ele pega a bola e não passa pra ninguém. É, mais ou menos. Tem que passar alguma... incentivar ele a jogar tênis, enfim, alguns esportes individuais. Gente, eu queria passar agora uma pergunta, aproveitando que no chat tá cheio de gente aí do curso, da engenharia ambiental, perpassando, gente que já formou, eu aqui que formei lá em 2013, na primeira turma, e vocês que já experienciaram, né? Desde a década de 90 aí, esse ofício, né? De professor, de mestre. Eu queria saber diferenças entre as gerações aí de alunos da engenharia, o que vocês conseguem perceber e falar? Assim, não falem mal da juventude atual, mas tô brincando. Enfim, fiquem à vontade aí pra poder comentar a esse respeito. Pode falar, Carlos. Só o último a falar, tá? Tá, eu vou pedir pro Marcelo primeiro, que inclusive eu já vi aqui nos grupos que eu participo da ambiental ainda, que eu fico lá pra divulgar o podcast, o pessoal já tem uns stickers do Marcelo Libânio, né? Tipo, ele com a cara dele nesse mesmo lugar aí, falando assim, melhore sua resposta. Enfim, começa com o Marcelo. Ele já tem uns quê dos Marcelo Libânios? Sticker, é uma figurinha, é uma figurinha com sua cara e uma frase embaixo. Vou te mandar depois, vou denunciar todo mundo. Existe esse sticker de fato? Manda pra gente, Lucas. Manda pra gente! Manda, vamos mandar. E, agora, a sua resposta é uma frase que eu falo. Eu não tenho, eu acho que é uma conversa, Marquinho e eu já participamos muito, né, Marquinho, no Minas, desse tipo de conversa. Eu não acho que, eu não gosto daquela conversa, no meu tempo, a única coisa do meu tempo que vale a pena é o Cruzeiro com aquele time de 1976, que era o melhor time do Cruzeiro já teve. Fora disso, eu não acho que no meu tempo era melhor, eu acho, não gosto dessa tese, que a juventude de hoje não tem, porque a gente repete muito o que os nossos avós disseram pra nós. Minha mãe, por exemplo, Lucas, eu não sei o que, mas detestava a Pink Floyd, eu achava que eu tinha que levar a minha mãe, e olha que, minha mãe, é o nome dela, é o nome da minha filha, é o nome do meu pendrive aqui, é o nome dela, eu sou o Ed, tipo, mas é a senha do meu celular, eu sou o cara mais edipiano que eu conheço. Minha mãe dizia que Pink Floyd era muito ruim de ouvir, e eu falava, puxa vida, eu tinha que levá-lo no médico, né, porque ela deve estar com um problema de audição, porque não é possível não gostar disso. No New Young, então, Marquinho, eu não conseguia ouvir, dois minutos do maior música que eu conheço. Então, assim, eu não percebo, eu acho que o mundo está mudando em alguns aspectos para melhor, em outros aspectos para pior. É isso. Eu vou deixar essa, já deixa para o Marquinho complementar. Pois é, essa história, né, de que sempre no passado era melhor, né, reacionar, é diferente, né, minha mãe, às vezes, meus tios saudosistas falam isso, ah, porque a gente brincava na rua, a gente tinha segurança e tal, mas, enfim, essas coisas são um pouco relativas e elas mudam, né, inclusive essa percepção de que o mundo está piorando, o pessoal acha que isso é novo, isso é muito antigo. Você vai pegar um livro do Platão, o Platão estava falando isso, falando que o mundo partiu de um mundo platônico, né, de um mundo ideal e está se degenerando ao longo do tempo, piorando a cada tempo que passa. Obviamente, porque é muito do contexto dele, mas ele já tinha essa percepção, né, mas, enfim, queria agora ouvir um pouco, né, Marquinho, só para te ajudar, uma coisa que eu gosto dos meninos, da sua geração, Lucas, é de vocês se manifestarem, que é uma coisa que eu nunca entendi, eu participo de um único grupo, que é o grupo do colégio que eu estudei. Guta, eu só abro as mensagens com o número de 500, que é um grupo tão direitoso, que eu decidi que eu não, como eu já saí lá quatro vezes, toda vez que eu acontecia alguma coisa com o Lula, eu saí. Então, saí de lá quatro vezes, agora eu não quero sair. Mas, eu não saio, mas também não abro. E, essa semana, com um colega que eu gosto muito, que é o criador do grupo, e está querendo sair do grupo, que ele próprio criou, o que por si já é uma coisa engraçada, ele escreveu uma mensagem assim, você me desculpe, mas eu discordo de você. Aí, eu mandei uma mensagem pessoal para ele, e é um colega que eu gosto muito, dizendo que, para você divergir de alguém, você não tem que pedir desculpa, desde que você o faça com educação. Então, eu acho que nessa, a sua geração, Lucas, a geração da TT, minha filha, que talvez esteja ouvindo, eles têm essa capacidade, que eu acho que a minha geração não teve. Uma outra característica, a sua geração, não falei da questão profissional, falando da questão pessoal, né? Uma outra característica dessa geração, vocês conseguem ter amizade, de sexo diferente. geração minha do Guto, eu não tinha estranho, não. Não posso falar mais que isso, porque eu não me vi o bastante. Mas não tinha estranho, não. Negócio de ser amigo de menina, não. Não tem, não. Não tem, Não vou avançar nesse tema, mas o riso dos dois, já diz tudo. E eu acho que nesse aspecto, a geração de vocês é muito melhor do que a nossa. Pronto, Marquinho, não vou falar mais nada, agora é com você. Vou tentar tomar as redes aqui, antes que o Marcelo comece a enveredar, em várias considerações. Ele começou falando que ele é de piano, é o extremo e tal, então assim, a partir daí, não tem como melhorar uma resposta. Mas o seguinte, eu começo dizendo que eu acho juventude uma beleza, sabe? Eu acho o seguinte, que é muito cômodo, a gente fica ouvindo sempre, você, como a Sérgio já comentou, vocês comentaram, os avós falavam isso dos filhos, os filhos falavam dos netos, etc. é muito cômodo isso, por quê? Porque mostra uma incapacidade nossa de nos adaptarmos aos novos tempos, tá? Então, às vezes eu me assusto, falo assim, puxa vida, isso aqui eu estou achando que está diferente da outra geração. Falo, eu tenho que me capacitar a entender a lógica das coisas que estão funcionando, como elas funcionam agora. Eu ouço muitas pessoas comentando, ah, mas a geração atual não escreve tão bem quanto a anterior. Será que é a mesma? Às vezes, sim, não tem o mesmo, talvez, refinamento de escrever bem, se bem que eu tenho corrigido ótimas provas de questões abertas nesse período aí, de pandemia, de ensino remoto, eu tenho que estar muito satisfeito. Mas a geração mais nova está se comunicando de uma outra forma. Então, é muito cômodo se nós falarmos, ah, não, mas eu não vou reconhecer quem escreve, você como VC, ou vai sair abreviando, fim de semana, FDS. Ué, mas a gente pode se adaptar a isso também, né? O que é certo, o que é errado, não cabe a nós julgarmos. Então, eu acho que quem fala isso mostra uma incapacidade de reconhecer valores das novas gerações. Podem não ser os mesmos valores, tá? Às vezes valores diferentes, mas, ué, são valores também. Porque seria uma tragédia mundial se a cada nova geração as coisas só piorassem, piorassem. Você começou por Platão. Se desde Platão todas as gerações piorassem, o mundo já não existiria mais, né? E o mundo cada vez está melhor. A gente tem grandes e grandes dificuldades, mas nós vivemos, qualquer um de nós aqui hoje, vive melhor do que o rei da França há dois séculos atrás. Muito mais conforto. Então, as coisas melhoram. Sempre tem essa visão muito otimista e cabe a nós enxergarmos isso. Agora, o outro aspecto que eu queria elogiar na geração mais nova também, eu tenho visto uma predisposição muito boa para voluntariado, para trabalhos sociais, que eu acho muito legal. Então, essa geração está antenada, está ligada nessas coisas e ajudar o próximo, quer seja no interior, nas atividades, aquelas disciplinas que voltam, que todo mundo adora e volta. Tenho certeza que nesse período de pandemia tem vários de vocês se organizando para ajudar pessoas carentes. Isso é muito legal, talvez mais do que na minha geração, que era um pouco mais, pelo menos o meu círculo, que era um pouco mais inerte nesse aspecto. São valores diferentes, cabe a nós, então, irmos aprendendo com isso. É você agora, viu? Não, eu tenho muito pouco a acrescentar. Agora, eu acho que boa parte das falas do Marcelo e do Marcos, as quais eu concordo completamente, elas têm muito a ver com essa juventude que está no nosso dia a dia, né? Ou seja, que a gente tem mais contato na universidade. Então, nesse aspecto, eu só tenho elogios, né? Então, eu vivo cercado de jovens há muito tempo. Então, eu tenho uma relação muito tranquila, muito sincera, muito colaborativa, tanto dentro de sala de aula até 2019, mas principalmente dentro dos projetos que eu coordenei. Então, eu tenho muito a agradecer pela oportunidade de ter convivido durante tanto tempo com jovens tão talentosos, comprometidos. Às vezes, eu faço uma alta análise, pego algum ex-aluno meu que está no grupo mais próximo e falo assim, pô, essa pessoa com 28 anos, com 28 anos, eu não tinha talvez a metade da maturidade que esses jovens que estão próximos de mim têm hoje, né? Eu fico vendo o Lucas aí conduzindo essas lives, né? Quantos anos você tem, Lucas? Eu tenho 30, fiz esse ano. 30, né? Ou seja, é um jovem em essência, né? Fico imaginando, eu muito provavelmente, com 30 anos, não tinha essa capacidade, esse conhecimento, essa condição de agregar, de transmitir. Quantas lives você já tem? O PostCAD, mais de 50, não é isso que você falou? As lives são poucas, não é nosso foco, né? Essa aqui é a terceira, a gente fez uma junto com o pessoal do NTT, né? E o podcast são 80 episódios que a gente tem, né? Pois é, tem um valor, um valor enorme, né? No trabalho desses jovens. Agora, eu acho que a gente está mal acostumado, sabe, Marcos? Porque esse público, né? Que a gente está mais próximo no dia a dia, ele, de fato, é um público muito especial, são jovens muito especiais, né? Agora, o que às vezes me incomoda um pouco aí, falando para fora, né? Desse público que a gente tem mais contato na universidade, principalmente na engenharia ambiental, né? Eu acho que a minha geração, a nossa geração, Marcos, Marcelo, né? A gente passou por um período que essa geração atual não passou, que foi a ditadura, né? Então, esse período nos marcou muito, né? Então, me causa muita indignação, né? Ver, eventualmente, nas redes, né? Defesas, né? De volta da ditadura, de apoio, por exemplo, a um regime totalitário, antidemocrático, né? Então, inclusive no seio da minha família, inclusive de redes sociais, de notícias que circulam, né? Que me entristecem muito. Agora, isso não está só nos jovens, né? Então, eu acho que é um, talvez um pecado, né? A gente foi, a nossa geração foi obrigada, né? A entender muito mais essa questão, né? Política, e, eventualmente, essa geração atual, vamos dizer assim, ela conseguiu usufruir, né? De uma democracia, né? Que a gente teve muita dificuldade, né? Ou seja, todo o nosso período de formação na universidade foi um período muito complicado, né? Então, eu mesmo fui preso voltando para casa de um cinema. Eu tinha ido a um cinema. Você mesmo, Guta? Não passou por que você foi preso, não? Eu só não dormi no DOPS, Marcelo, porque o colega que estava comigo, tinha um irmão que era advogado, né? Ele foi lá me tirar antes, porque senão eu teria dormido. Porque eu mostrei a carteirinha de estudante, a carteirinha de estudante naquela época era uma ofensa. Você tinha que mostrar a carteira de trabalho, porque estudante, né? Isso era resistência contra a ditadura, né? Então, é um pouco, eu acho que essa análise tem que ser feita com um pouco mais de cuidado por conta disso, né? Eu acho que nós fomos marcados por um período muito difícil, né? Que essa geração atual não foi marcada, né? Então, eu acho que isso talvez facilite um pouco as coisas para eles. Eu gostaria, para fora da universidade, obviamente, né? Eu acho que o pessoal da universidade é muito ligado, né? É muito engajado, né? Politicamente, também, eu acho que a maioria é engajada e eu acho que falta isso talvez uma boa parte, né? Dos jovens, né? Que não conheceram e eventualmente não querem conhecer, né? O que foi esse período. Eu participo de algumas fontes de informações alternativas, né? como TV 247, não estou fazendo propaganda, né? Mas, por exemplo, eles fizeram um documentário belíssimo agora, né? Sobre o hacker de Araraquara, né? Então, para você conhecer mais a fundo, né? Fora dessa mídia tradicional, o que foi um período muito complicado da nossa juventude, né? Então, isso me marcou muito. E há pouco tempo surgiu um debate em um desses episódios, né? É uma TV alternativa, né? Começa ali às sete horas da manhã, tem vários episódios, né? Vários jornalistas. É o Brasil 247, né, Bruno? Isso, TV 247. E aí começaram a resgatar um pouco a história daquele atentado à bomba no Rio Centro, Marcelo. 1º de maio, 30 de abril. 30 de abril, 81. Era um show, se não me engano, do Chico, do Caetano, né? Sim. Vários atestas. Era o show do dia 30 para comemorar o 1º de maio. Exatamente. E o 1º de maio, o início do governo de pedido. Mais de 20 mil pessoas, né? E aí iam plantar uma bomba, né? E seria um morticídio, uma coisa incrível, né? E aí a bomba explodiu no colo, né? De um dos... Capitão Wilson. Você lembra? É bom que o Marcelo me complementa bem. Então, muitas pessoas não entendem, né? E não acreditam, não aceitam, né? Que esse foi um período muito complexo, né? Então, eu fico realmente chocado, né? Quando eu vejo pessoas defendendo a volta da ditadura, né? De dizer assim, ó, quem era de bem e não sofreu nada, né? O Carlos fica incomodado que foi preso só porque ele estava com o boné do MR8, Movimento Revolucionário 8 de outubro, né? E o pessoal levou ele para o DOPS. Lucas, você sabe por que chama MR8? Por quê? Você fez pergunta para a gente, agora é minha vez. É movimento... O que chama MR11? Não, eu sei que é 8 de outubro, né? Que é a data. Sim, mas o que aconteceu 8 de outubro? O partido foi uma namorada que nasceu em 8 de outubro, mas não foi por isso, não. Foi a Revolução Cubana? Eu não sei. Não, a Revolução Cubana é 31 de dezembro de 58. É o Réveillon de 58 para 59. Diego Evara foi morto nas selvas da Bolívia em 8 de outubro. É, pelo mandatário René Barrentos, né? Que era o líder autoritário da Bolívia. Acho que em 67 ou 68, agora tem dúvida. É, agora, e você falou, Carlos, é interessante porque também, da minha época de faculdade, a gente tinha um recorte muito específico. Alunos de escolas privadas, alunos privilegiados, e hoje em dia eu vejo na escola de engenharia um recorte diferente, por conta do bônus, por conta da... Enfim, a seleção do Enem tem cadeiras, né? Enfim, vagas específicas para recortes de questão socioeconômica e de raça, né? Hoje em dia, então, isso muda um pouco o recorte da UFMG. Eu acho isso muito importante. Eu acho que isso que é vital, ainda que haja retrocessos em outros aspectos. Eu vou propor aqui uma pergunta para vocês. Enquanto vocês respondem, já que eu já fui na cozinha, busquei uma cerveja e tal, eu vou no banheiro ali, porque eu estou muito apertado, porque eu tomei duas cervejas. Enquanto você responde para o pessoal que está aí da audiência, Quero que vocês contem aí, vocês três que são autores de livros, o Marcos, uma dezena, capítulos, etc. Dá para ficar rico vendendo livro técnico? Eu sou o último a responder. Eu acho que quem publicou mais, quem vendeu mais, foi o Marcos. Marquinhos, você está rico? Olha, eu acabei de entregar a minha declaração do imposto de renda. Então, eu estarei aberto, vocês procuram, se alguém precisar de uma cópia, eu repasso aí. Rico em quê? Se for rico em dinheiro, é outra coisa. Agora, rico em experiência, rico em retorno, em alegria. Nas grandes experiências que eu tenho, é quando eu chego nos congressos, se vêm turmas ali de outras universidades, grupos de alunos, e que vêm e tiram fotos. Eu acho isso um postado mesmo. Eu acho chatíssimo o que acontece com você, porque eu já assisti isso várias vezes, é insuportável para quem está perto. Não, mas é um grande prazer de ouvir depoimentos. Então, isso, para mim, é riqueza. Então, essa riqueza não é contabilizável. Mas, claro que não dá para ficar rico, dependendo dos contratos que forem feitos. Tanto é que a opção que eu tenho feito, até mais recente, dos últimos livros, livros internacionais, é todos eles de livre acesso. Então, acesso gratuito. Então, eu sou fascinado com essa ideia da difusão do conhecimento. Conhecimento, se a gente teve a oportunidade de ganhar conhecimentos, onde nós trabalhamos, é obrigação nossa, faz parte da nossa missão, difundir os conhecimentos. Então, essa questão da divulgação gratuita tem me fascinado. Ô, Lucas, como você foi embora, você não ouviu minha resposta, tá? Então, se eu for rico ou não, você não sabe. Todo mundo aqui sabe, menos você, tá? Ou seja, eu não vou descobrir o que eu vou fazer, se eu pretendo enveredar nisso para poder ficar rico ou não, enfim. Desculpa aí, gente, o problema renalzinho de leve aqui, mas tudo, só tomar cerveja que melhora. O que eu posso dizer sobre esse assunto, que eu brinquei com o Marquinho, já brinquei em sala de aula, eu estava, estávamos juntos no Congresso em Montreal e, para mim, a inveja, a boa inveja, na verdade, não é inveja, eu descobri que eu nunca tive inveja de ninguém. Eu tive cobiça. Cobiça, eu quero a camisa que o Lucas está usando, vamos supor. Aí eu vou e compro uma igual. Inveja, eu quero a camisa do Lucas e quero que ele não use. Não use. Inveja é uma coisa muito ruim. Tipo, quando eu descobri isso num livro que eu li, fiquei tão feliz que eu nunca tive inveja. Mas, no Congresso de 2012, da IWA, lembra o Marquinho? Lá em Montreal, ou Montreal, como eles dizem, havia um grupo de estudantes daquela sua amiga professora, Rejane, talvez? Rejane, sua amiga. É. E aí foi um... Eu assisti a cena de várias meninas trazendo o livro. Meninas e meninos, né? Rapazes. O Marquinho autografar. E ela tinha uma, como me viu lá, achou o meu livro não sei aonde e trouxe para eu autografar. Porque ficou sem graça de eu ficar com o Marquinho de uns 15 autógrafos. Inclusive, uma moça, como não tinha trazido o livro, ela trouxe uma folha de papel para o Marquinho autografar, porque ela ia colar no livro dele. Eu assisti isso. remoendo de cobiça, naturalmente, né? Pois é. Esse é o risco, né? De você ir num congresso e ficar perto do Marquinho, de você passar por isso. Opa! Que beleza! Agora ficou de primeira a conversa. É porque eu vi agora no chão que o Alex, o Alex está presente, né? Meu grande amigo Alex. E o Alex, ele mencionou num comentário lá atrás que você... O Alex, o Alex, aqui é. É. Ah, o Alex, gente boa, gosto dele. Ele disse que você começou a torcer para o Newcastle, que era por conta da cor da camisa do Newcastle. Por causa do Alanchira. Entendeu? Mas o... As minhas escolhas, não quero falar de futebol, não. As minhas escolhas internacionais, o Cruzeiro, o que o Cadu de Celopes aqui. Mas as minhas escolhas futebolísticas, tirando o Newcastle porque é por causa do Buta, são todas políticas. Eu torço na Espanha o Atlético de Bilbao, que foi perseguido durante o franquismo. E torço contra o Real Madrid sempre, o que é uma merda, né, Guto? O Real Madrid está ganhando sempre. Franquista. Os 40 anos da ditadura franca, o Real Madrid ganhou pra caramba. Depois que eu fiquei sabendo disso, torço contra ele sempre, Marquinhos. E olha que azar que eu tenho, né? Toda hora ganha aquela merda. Contra a Lázio na Itália também, né, porque é o time do Mussolini, o neto do Mussolini, inclusive. O bisneto do Mussolini, inclusive, é jogador da Lázio hoje em dia, das categorias de base lá. O time lá que representa é o de Hamburgo. o Mussolini também não ganha nada, então não faz diferença. Eu direcionei só pra Espanha mesmo. Mas o meu comentário é muito semelhante ao do Marcos, sabe? Ou seja, essa defesa, essa lógica que o Marcos vem trabalhando, né, dos livros pra download gratuito, né, o importante realmente é divulgar, disponibilizar esse conhecimento. Então, no NCT, a gente vem trabalhando muito nessa linha, sabe, o Lucas, de... Se a gente olha pro que a gente fez nesses quatro anos de projeto na linha de publicações do NCT, não tem nada, assim, de muito novo, né? Não tem muita coisa na fronteira do conhecimento, né, que é um jargão muito que a gente tem na academia. Uma das propostas nossas desde o início foi trabalhar nessa linha de consolidar e disponibilizar o conhecimento, né, na linguagem mais apropriada, né, pra aqueles que têm mais dificuldade de ter acesso ao conhecimento. Então, e eu acho que isso eu aprendi muito com o Marcos, né? O Marcos me convidou lá nos primórdios, né, quando ele voltou do doutorado dele, né, pra escrever um dos volumes da coletânea, da brilhante coletânea que ele capitaneou, né? Então, eu senti muito orgulho, né, em ter feito parte dessa iniciativa brilhante do Marcos, né? E agora, só que pra você também, né, Marcos, publicar nessa linha de livre acesso, né, isso custa mais, né? Você tem que pagar, né, pra ter o livre acesso, né? Então, muitas vezes, né, nós, autores, né, a gente tem que ter um capital pra possibilitar que isso seja disponibilizado de forma gratuita. Agora, em termos, no Brasil, a gente tem conseguido fazer isso, sabe, Lucas, de disponibilizar essas publicações, por exemplo, essas coletâneas de notas técnicas que a gente vem trabalhando, por exemplo, agora, a partir de julho, né, a gente começa a liberar aí uma série de coletânea junto com a ESA. A gente sabe, Marquinhos e Libano, a gente fez uma parceria com a ESA, a ESA tá criando uma nova revista que, não sei nem se eu podia adiantar isso aqui, vou adiantar só parcialmente, tá, gente, porque a ABS pretende fazer um lançamento disso. Então, tô dando um spoiler aqui, como vocês dizem, né? Em primeira mão, em primeira mão, gente, vamos lá. Em primeira mão. Na live aqui. Então, tá sendo criada uma nova revista que chama Cadernos Técnicos em Saneamento em Engenharia Sanitária e Ambiental, que é exatamente pra atingir esse público, né, que tem, onde a revista técnica da ABS tem menos penetração, que são, por exemplo, os profissionais das empresas de saneamento. Então, acho que vai ficar muito bacana, acho que vocês vão gostar muito, muita gente trabalhando, né, juntos aí no Brasil inteiro, né, e pegando esses vários temas, né, que a gente vem trabalhando de biogás, lodo, reuso de efluente, então, um conhecimento consolidado, muito esforço, muito trabalho, mas, e eu acredito que seja, talvez, o principal legado, né, que o NCT vai deixar após o encerramento desse primeiro ciclo. Então, agora, você perdeu a resposta do Marcos, o Marcos disse que está acabando, acabou de entregar a declaração, né, e a questão dos royalties ali, né, não fez muita diferença não, sabe, o Lúcio. Pois é, não, a gente está falando disso de imposto de renda, pois aconteceu comigo também, como eu tenho, atualmente, estou trabalhando em três, ano passado, eu trabalhei em três empregos, eu descobri que uma das aulas, um dos empregos que eu tive foi só para pagar imposto de renda, mas está correto, é isso aí, 27,5%, 3.700 reais, enfim, é o que nos resta. Agora, o Lucas, deixa eu te interromper, tem alguém, eu não peguei o nome direitinho, que está querendo um cupom de livro? O pessoal está pedindo no chão, tem um desconto, tem um Matheus? Não, pois é, eu vi aqui que o pessoal pedindo cupom para o livro da coleção do Marcos, eu gosto dessa ideia aí também, ainda que eu já tenha a minha, mas eu... Mas se a gente quiser o livro, a gente tem que comprar, o livro é de editora, né? Até vocês, né? Então, talvez, esclarecer um pouquinho isso. É. Não tem sobrando, né, Flávia? Eu acabei de ver aqui agora. Infelizmente, aí os livros nossos em português aqui são todos da editora UFMG, mas o que a gente conseguiu é o preço deles serem baratos comparado com outros livros técnicos, né, de mesmo tamanho, mesmo número de páginas, eles são realmente bem mais baratos. Não temos cupons para negociar, para dar de brilho de bateu, fica para uma próxima, viu? Eu tenho dois casos interessantes, já que eu contei do Marcos, agora, vaidosamente, eu vou falar de mim mesmo, quando eu estava escrevendo. Meu livro foi lançado em final de 2005. Você foi, Marquinhos? Ô, puta, você foi também, não foi? Lá na... Sim. Lá no prédio da... Sala da... Diretor do Interestação. Uma noite muito feliz. Meu amigo Márcio Batista e eu lançamos um livro no mesmo dia. Eu lembro... Não, lembro direitinho disso. Não vou ficar emocionado, não, porque eu já vivi bastante. Mas... O livro dele é Fundamentos de... Não, o livro dele é do Nilo e da Silvi, uma professora do Insá de Lyon, sobre técnicas alternativas. Ah, sim. Como o Márcio foi na minha sala, mostrou o livro dele e o meu tinha acabado de sair, e o Márcio sempre gostou do... O Márcio era muito gregário, a gente reuniu lá, falou, Márcio, vamos dar um jeito aqui e vamos fazer um converscote. Nós fizemos. Mas não é isso que eu ia dizer, não. Pouco antes, eu acho que vocês dois não sabem disso, uma editora de São Paulo, Guta, olha, para você ver, tipo mineiro, mineiro fala, olha para você ver, né? Uma editora de São Paulo me chamou, a editora chama Manoli Marquinhos, a sua valência deve ter livros da Manoli. Sim. É um húngaro, uma figuraça, o cara. Ele me chamou para editar o meu livro, que eu tinha escrito durante o meu exílio lá no Canadá, também conhecido como pós-doc. E aí eu pedi para ele, Guta, ele me ofereceu a primeira edição adiantado, e eu não aceitei, eu ia ficar insuportável, eu ia ser o primeiro autor da UFMG a receber direito autoral antes de escrever o livro. Eu achei, não, não quero. Depois, depois acabou não saindo. Quer dizer, ele ofereceu e depois saiu publicado em outra editória. Mas tem uma lembrança, que o livro, você perguntou se dá para ficar rico. Eu ganhei um carro com o meu livro, Lucas. E o livro hoje está disponibilizado na internet, Guta. Agora, em março, o meu aluno mandou para mim um link onde está o meu livro. A edição, está na quarta, a segunda edição. Mas teve uma cena que eu nunca vou esquecer, quando a gente é convidado, Marquinhos e Guta passaram por isso muitas vezes, quando é convidado para dar curso na ABS, Lucas, normalmente, se você propõe, sugere que o livro texto do curso seja o seu livro, mas deixa a critério da ABS, da ABS local, na realidade, não a ABS nacional. Eu fui em Vitória, fui em vários estados. Nunca fui em São Paulo ou no Rio, nunca fui. Nem Belo Horizonte, mas muitos outros estados. E eu lembro uma vez, foi na Bahia, não, foi no Reino Natal. Terminou o curso, Guta, as pessoas fazem aquela fila que nos envaidece muito, que o Marquinhos já passou por isso muitas vezes, segurando o seu livro. Trinta pessoas segurando o seu livro. E eu não vou escrever ao Carlos, ao Lucas, com o abraço do autor. Eu não vou escrever isso. Eu sou sobrinho do padre John e Bernie. Eu ia perguntar exatamente, eu ia perguntar exatamente, deve demorar um tempo enorme para você escrever dedicatório nos seus livros. tem que ser uma epopeia, igual a Eliana. É, é igual, Guta. Poxa, ao Carlos, o abraço do autor. Em decacílogos ou redondilha menor, talvez. Não, não. A fila, esse momento dura aí uma hora. Aí chegou uma senhora, eu nunca vou esquecer disso. E eu escrevi para ela, Guta, que é o seu caso do Marcos e o meu, vamos supor, a Adriana, ou a Vanessa, não lembro o nome dela, que tem a água nos olhos. Eu escrevi para ela, que ela tinha os olhos claros, é o verso do Guimarães Rosa. A moça chorou de emoção e eu nunca esqueci isso. A senhora, né? Não era uma moça. Devia ser, devia ter a minha idade que eu tenho hoje. Eu devia ter 10 anos, 4, 5 anos menos. E eu escrevi isso. Eu nunca escrevi, esqueci dessa dedicatória. Olha que interessante. porque é um verso do Guimarães Rosa do Sono das Águas, que é o melhor poema do Guimarães Rosa. Eu não tenho exatamente esse verso, mas eu adaptei. E esses momentos que o Marquinhos... Virou literal, porque ela chorou. Não, é um episódio que ela ficou mais água ainda, depois que eu escrevi. Porque ela chorou, me abraçou na hora. E eu nunca esqueci desse momento. E eu acho que essa questão dos livros mexe um pouco é a nossa vaidade, né, Marquinhos? Você vai numa empresa, numa reunião, aí você vai na sala do engenheiro, aí você olha a desgueira, tá o livro do Marquinhos, do Buta e o meu. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Aí eu peço até tirar o livro do Marquinhos e do Buta. Põe-no na estante de baixo. Vamos priorizar a água, que é mais límpida, mais clara, o tratamento das águas. A minha próxima encaminhamento aqui é falar sobre aposentadoria. O Carlos é igual, sei lá, o Túlio Maravilha, o Fábio, que é um jogador aposentado que ainda está em atividade, né? E aí eu queria saber dos outros, do Marcos, do Marcelo, depois como é que está essa preparação aí, se eles vão fazer igual o Carlos também e seguir trabalhando loucamente, sem parar. Mas essa analogia aí que você fez foi péssima, Lucas. Porque um jogador aposentado em atividade, né? Isso aí tem uma conotação, né? Nossa! Acho que eu vou parar. Entendeu? É um jogador... Não, mas o Fábio não está ruim. O Fábio está bem. O Fábio é um goleiro. Ele continua bem e tal. Ele continua desempenhando um... Mas essa aqui é a diferença. Agora, realmente, você colocou no ponto e eu vou fazer aqui uma distinção. que a gente tem os jogadores aposentados em atividade que, na verdade, não estão conseguindo mais desempenhar o seu papel. E a questão dos professores é porque no final da carreira é a hora que ele está mais acumulando projeto, mais tem relevância e consegue angariar editais e recursos para projetos e alunos interessados por fazer pesquisas relevantes, interessantes. E aí, nesse momento, é que ele está dando tchau para todo mundo, né? Enfim, então, realmente, não querendo dizer que no passado você já tinha uma produção gigantesca, né? O pessoal do DESA é sempre exemplar nesse sentido, mas, enfim, tirando esse paralelo, fazendo essa distinção que a analogia não foi boa, né? Porque os professores aposentados em atividade são os maiores experiências, maior bagagem, maior capacidade, a não ser que eles tenham que dar educação à distância, às vezes tem alguma ferramenta ali computacional que não vai ser muito fácil de lidar, né? Enfim, como foi esse contexto agora, né? Bom, talvez... Mas, próximo sou eu, que o Carlos já aposentou e continuo aí, né? Trabalhando com a dedicação extraordinária, que sempre foi a característica dele, né? Os meus planos são o seguinte, eu tenho condições, a minha data para aposentadoria seria mais ou menos no meio do ano que vem, eu estou analisando, assim, eu estou me organizando para isso, ou seja, eu não estou pegando novos alunos para orientar, nem de mestrado, nem de doutorado, porque eles terminariam depois nessa data. E, com isso, então, eu também não estou pegando novos projetos de pesquisa, não estou entrando em editais, eu pensei muito, como que eu posso deixar minha contribuição nessa reta final? Porque eu acho que eu já atuei de quase todas as formas que poderiam ser esperadas, de um professor, pesquisador, e, bom, em sessão muito ampla aqui no Brasil e fora também, né? Eu falei assim, onde eu acho que eu posso contribuir são os livros, então, eu tenho trabalhado bastante na edição do novo livro, de Wettler, na terceira edição do livro, é um livro internacional, com alguns colegas de outros países, é um livro grande, de mais de mil páginas, eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto. Então, olha, eu enxuguei outras atividades, por quê? Porque eu falei, olha, eu já fiz disso tudo, eu quero continuar dando a contribuição onde eu sinto que eu posso deixar mais contribuição. Então, eu pretendo atuar nessa frente, quero ainda, naquela nossa série de livros de tratamento de esgotos, está faltando um volume que é de Wetlands, eu já tenho conversas com um colega de Santa Catarina, o Pablo Cezerino, e teríamos a companhia do nosso saudoso Otônio Mato, seria o terceiro autor, que pena que não temos ele mais junto com a gente. Então, os meus projetos são nessa direção no sentido de eu diminuir as atividades. É interessante como que essa época agora de pandemia, de ensino remoto, me trouxe muito próximo de, possivelmente, essa minha futura realidade. Então, é isso que eu estou enxergando no momento, mas não tem nada batido no martelo ainda não. Então, nessas férias, o Marcos já escreveu uns três livros, pelo que parece. Mas agora, fazer uma menção, fazer uma menção aqui, uma homenagem aos professores Marcos Batista e Antônio Matos, que, infelizmente, num período bem próximo, os dois nos deixaram, e deixaram um legado também, um legado de alunos capazes de ensinamentos, de, enfim, de conduta ética, de conduta profissional. Enfim, deixo aqui uma homenagem a esses professores, passa a palavra ao Marcelo Ibani também, não sei o quão hoje está essa aposentadoria, mas, enfim. Eu poderia ter aposentado em julho de 2019, falando de forma objetiva, mas depois uma pequena devagação. Eu estou envolvido no plano, como é que é? Projeto de pesquisa, chamado PDI, do abastecimento de água da UFMG. Nós estamos, já foi aprovado o plano, pelo vice-reitor, já foi encaminhado para a Sandra, é diminuir, aumentar o fornecimento de água da UFMG via os poços, e diminuir a conta da Copasa. O UFMG, o campus, custa R$3.650.000, quer dizer, R$1.000,00, R$10.000,00 por dia, o abastecimento de água do campus, dados de 2019. Então, o que é de real? Eu já posso aposentar amanhã, semana que vem, mas eu não vou fazer isso, porque eu não sei onde eu vou colocar a minha libido, se eu fizer isso. isso me remete, você falando daqui a um ano e meio, Marquinho, o Guta, o Márcio, o Eduardo, me remete a uma entrevista que eu assisti do Paulo Vanzolini, Paulo Vanzolini é um pesquisador e é um músico, Marquinho, autor de duas músicas e nós dois conhecemos, nós três conhecemos, e talvez os meninos conheçam que estão nos assistindo. Eu não vou cantar aqui agora, porque senão a live cai, mas a música chama Dá Volta Por Cima, levanta, é o que o Atlético faz sempre, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, devia ser o hino do Atlético. E ele tem uma outra música que ele compôs com 14 anos que chama Ronda, de hoje eu ando à cidade a te procurar, compôs com 14 anos, impressionante. Tem uma entrevista dele no Roda Viva que eu assisti e ele diz uma coisa, ele é um pesquisador, aí a moça pergunta por que ele parou de compor, aí ele responde, Guta? Porque as pessoas para quem eu mostrava as minhas músicas, meus amigos morreram, então eu não tenho mais para quem compor. Eu achei muito bonito aquilo, foi antes do Márcio partir, e eu acho que a partida do Márcio, a aposentadoria do Guta, do Edu, e do Marcos, vai me levar também. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar lendo, eu não vou escrever livro nenhum mais, já escrevi aquele, e tá bom, eu não sei mais, talvez se ele me procurasse para uma próxima edição, mas eu acho que quatro, cinco edições é muito mais do que eu mereço, e é isso, eu vou ler bastante, jogar bola não tem jeito de jogar, porque eu me envelheci, ainda estou julgando, viu, Guta? Mais ou menos. Mas basicamente é isso. O nosso governador caiu, né? O Zilmar pediu o seu telefone para ele te convidar para perguntar. Comprei coisa na rua, eu não lembrei o nome dele, Guta, mas homem não esquece o nome, quem joga bola comigo não esquece o meu nome. Essa é a risada da Adriana aqui do lado, viu? Adriana esquece, mulher esquece o nome, homem não esquece, é uma merda. Adriana está rindo aqui, mandou abraço para todo mundo, eu comentei alguns... De vida, de vida. Saudades da Adriana. Guta, me convida. Guta, eu vou fazer o exame de médico, vou ver a carteira semana que vem, depois de um ano e meio. Me convida por aí, que eu vou te visitar. Fala sério. Tá, beleza, Marcelo. Deixa eu fazer um comentário pitoresco do Marcelo, que fez a pergunta do Rafael lá atrás, né? Na realidade, o Marquinho, o Marcelo e eu, a gente pode dizer que a gente não maltrata muito a bola. Não maltratava, né, Marcelo? Agora, a gente tem que ver um ano parado, a gente tem que ver como é que a gente vai retomar. Mas, o Marcelo tem uma característica, que ele joga com um pé descalço e um outro pé com tênis, entendeu? Um outro descalçado, é verdade. Ninguém consegue explicar muito bem isso. É que eu falo a explicação? Quando eu tinha 35 anos, jogava bola com o pé descalço, sempre aparecia uma moça e perguntava por que você joga com o pé descalço? Sempre aparecia. Esse é o motivo. Você joga há 25 anos, há 30 anos com o pé descalço. Joguei em luta em fevereiro, pela última vez, de máscara. É uma merda jogar de máscara. Mas joguei de máscara. Fevereiro desse ano ou do ano passado? Fevereiro desse ano. Colou uma peladinha, me chamaram e eu fui lá. Então, você furou o distanciamento, né, Marcelo? Não conta pra ninguém isso. A probabilidade de você ser contaminado jogando futebol é ínfima. No vestiário, tomando cerveja colada com os caras, sim, mas eu não bebo cerveja. E no vestiário eu só fui depois, que todo mundo foi, o meu risco foi muito pequeno. Gente, voltei e me assustei aqui. Meu computador travou absurdo, travou total, na hora que eu tava bebendo a cerveja, inclusive. Você não perdeu nada na minha resposta, não. Ficava bem isso, não, até terminar o projeto do PDI. Ô, Guta, eu perdi a bolsa do CNPq, ia ser a última bolsa. Eu não vou renovar a minha mãe, não. Eu já tomei essa decisão também. Vencei, eu não vou renovar. O meu plano, Lucas, era o seguinte, era aposentar num dia e entregar a chave da minha sala no outro, sabe? Só que eu tava liberando a minha sala e veio a pandemia. Tô com a sala lá um ano fechada e sem acabar a liberação, né, pro próximo. Mas o meu plano era esse. Mas eu tenho ainda quatro ou cinco orientados, né, pra concluir. E também essa questão da coordenação do INCT. Mas, assim como o Marcos, né, eu já vinha diminuindo também orientações e projetos, não abri mais frentes, né. E aí, agora, eu confesso que eu sinto falta. Eu tô vendo aqui o chat, né, vários... Vários que eu tô vendo aqui, nome ou algum... Não sei se vários, mas vários... Alguns eu conheço, reconheço, né. Mas essa parte, né, desse contato, né, em sala de aula, certamente eu vou sentir muita falta. Muita falta dos meninos. É. É. E a única coisa que eu não gosto, né, em 30 anos de carreira que eu não aprendi a gostar é corrigir prova, né. Corrigir prova. Isso nunca gostei. Então, sempre pensei em formas diferentes, né, de avaliação, que não precisasse de prova, mas todas as formas que eu consegui encontrar, que não demandassem prova, elas não cabiam, né, dentro do tempo, da carga horária da disciplina, né, que seriam avaliações individuais, conversas, entrevistas, né, trabalhos em grupo, né, só que isso não cabe dentro da forma tradicional do ensino, né, dentro das universidades. mas tô vendo a meninada opinar aqui, dá saudade, né. Participar. Parodiando, Guta, parodiando Churchill, Winston Churchill, prova é o pior sistema de avaliação que existe. Mas não há o melhor. Eu acabei de corrigir provas aqui dos alunos, essa, antes da live aqui, inclusive eu corrigi umas provas que o Carlos me passou quando eu fiz estágio em docência, também, né, essa foi um momento. E aí eu lembrei de uma coisa que eu tinha separado aqui pra live, mas eu achei um pouco polêmico, mas eu, já que eu já tomei, né, já tô na minha terceira cerveja, eu vou aproveitar e colocar. Eu vou dar um direito. Peraí, 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 peraí. Marquinho, toma uma dose de uísque, um shot rápido. Marquinho, toma banho. Você é o único que não bebeu nada, Marquinho. Vai lá, Marquinho. Vai. Vamos ver a polêmica que ele vai trazer aí. Eu vou, primeiro, talvez vocês já tenham respondido isso na questão da aposentadoria, se vocês, eu vou pedir pra vocês responderem depois, né, o Marcelo e o Marcos, se vocês estão recebendo orientados ainda, né, pra TCC, dissertação, mestrado, doutorado, né, mas a polêmica é a seguinte, eu vou dar o direito de resposta, na verdade, pro Carlos, porque no banheiro do Deza tem uma pichação lá falando assim, Carlos Vampirão, porque ele tinha uma fama de sugar e de exigir demais dos seus orientados, dos alunos e etc. Eu tô te dando o direito de resposta, Carlos. Falar, olha, nós estamos na universidade pública, nós temos que desenvolver coisa e o pessoal não tem esgoto, né, coletado, tratado em casa. Eu vou exigir mesmo que vocês são os privilegiados que estão aqui dentro dessa universidade. Enfim, eu já dei metade da resposta aqui pra você, mas direito de resposta pra você responder a apichação do banheiro. Antes do Guta responder, eu que falei bem da juventude, esse lado é ruim. Se eu acho o Guta vampirão, bate na sala dele, olha pra ele e diga. Escrever na porta do banheiro é uma pobreza intelectual e pessoal. É mais ou menos quem assiste Big Brother. Que é uma... Eu não sei porque que é Big Brother, não, mas eu já ouvi falar que põe a câmera lá e o pessoal fica encontrando, etc. Eu acho... Vou antecipar a resposta do Guta, vou ajudar a resposta do Guta. Esse aspecto é uma pobreza e me desaponta muito quem já conheceu do que tem escrito. Às vezes foi... Às vezes foi até uma pessoa que conheceu depois e descobriu que foi alguma insatisfação. Parte na sala dele e conversa com ele. Trichos, chateados. Pelo amor de Deus. Mas a Universidade do Canadá tinha escrito no banheiro. Normalmente, a palavra começava com F e terminava com CK. Tinha muitos inscritos no banheiro. Na universidade que eu frequentei no Canadá. Lucas, eu confesso que foi até bom você trazer esse assunto porque eu não tinha entendido direito o significado de vampirão, mas já que você traduziu agora, eu estou tentando fazer alguma analogia aqui. Isso tem tempo, isso tem tempo. Eu fui, na época do ministro mestrado, já estava lá, então, eu senti pelo menos quatro anos. Eu estou vendo que tem alguns orientados aqui. O Jackson está aqui também mandando ver. O Jackson de Oliveira Pereira. Foi o Jackson, ou foi o Fernando. Fernando, Fernando, é aquela do Fernando de fazer isso. O Fernando também está aí, exatamente. O Fernando, não sei se ele saiu no início, ele estava mais. Sabrina, então, tem muita gente da... Sabrina também, Adriana, está por aqui. Bom, eu tenho uma... Acho que eu mantive isso até 2019, até um pouco antes, quando eu era procurado, então, eu tinha um método de conversar com os alunos, acho que os que estão aqui vão te estimular e confirmar isso. De fato, a primeira reunião, quando me procuravam, tinha um projeto para orientar, eu... Nesse primeiro encontro, eu normalmente falava só... Eu começava com coisas ruins, né? Eu falava, olha, você tem certeza? Você quer trabalhar nessa área? Essa área experimental, septes, pesquisa, trabalho de campo, as dificuldades que existem, né? Como diria o Marcos, é uma área árida, né? É uma área árida. Você tem certeza, né? E eu falava um pouco o que é a área, como que era o meu método de trabalho, né? E se a pessoa, seu orientado, se sentiria à vontade em trabalhar dessa forma. Aí, depois que a pessoa se acenava positivamente, aí eu vinha com o lado bom, né? Eu falava, olha, é uma pesquisa que tem uma possibilidade de trazer um retorno enorme, é uma pesquisa super relevante por conta disso, 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 se tem a questão do mérito, né? Então, acho que talvez seja um pouco disso. Agora, eu confesso que talvez no passado, né? Alguns alunos sofreram mais comigo, né? Eu lembro uma vez, ela não está aí assistindo não, mas a Carlota Virginia Pereira Alves, né? Carlotinha, que o pessoal chamava. Que está na, junto com a Aruera em BH aqui. Exatamente. A Carlota, ela foi me orientada, a Vanessa Pereira Alves, né? A Souza, não? A Vanessa Souza? Vanessa Souza, né? Ela trabalhou com ela na Copasa. Eu vou lembrar alguns aqui, mas... Michelle. Michelle, eu não sei se sofreu muito, mas estou lembrando que sofreram mais. Ótimo. A Márcia Cacebe, né? Ficou duas vezes grávida durante o mestrado, né? Então, foram meninas, né? Que penaram. O Jackson, talvez, né? O Jackson deve estar reclamando aí um pouco também. O Fernando, né? O Fernando, O Fernando também. Então, eu estou citando alguns nomes aqui de pessoas que tiveram pesquisas que... Que o Deza, né? Tinha, talvez, condições e menos recursos também e penaram muito, né? Então, foram... Mas eu acho que... Eu não sei se eu fui vampirão, né? Mas essas pessoas de fato tiveram uma dedicação enorme, né? Porque eles eram... Eles faziam de tudo, né? Então, eles eram operadores, eles faziam limpeza, questão de laboratório, né? Então, talvez, talvez essas pessoas que passaram pesquisas muito mais complicadas, né? Tenham passado essa fama minha. Mas eu acho que a maioria não me classifica assim não, sabe, Lucas? É, não, é suficiente um desgostante pra poder ter aquela... Aquele relato ali no banheiro. Mas você falou do... O Fernando tem uns casos maravilhosos de... No septis lá, de pular esgoto nele. Dele falar que tinha uma época tinha problema de espuma no decantador secundário e juntava espuma e de repente batia um vento e a espuma saia voando lá pro septis que ele tinha que sair correndo da espuma ambulante. Enfim, coisas desse tipo. Você falou um negócio do Jackson, foi outra coisa que eu tinha pensado pra essa discussão aqui. O Jackson, isso é relato do Fernando, né? Então, eu não conheço o Jackson, só com a minha feira algumas vezes. Pera aí, eu tô te ouvindo e eu tô lendo aqui. Ainda bem que o pessoal tá fazendo um desagravo aqui, né? O Jackson, né? Tô não, gratidão, Fernando, sofri feliz. Sofri feliz. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... seguindo aqui os comentários do Henrique Silva, agora que eu vi, né? O Henrique Silva, na realidade, é a Raquel Cota, né? A Raquel Cota. A Raquel Cota. A Raquel Cota. É, mas aí, esse caso do Jackson... Obrigado pra essa turma aí que me deu esse alívio. A Raquelzinha também sofreu, né, Raquel? O Fernando conta o caso do Jackson numa aula do Marcos, e agora é bom que eu tiro essa prova aqui, de que o Marcos tava explicando um caso, né, de um, provavelmente, uma equação empírica ali, de... Não sei se era de cinética, bioquímica, algo nesse sentido. E aí, o Jackson, mas peraí, isso não é adaptável aqui, ou enfim, esse termo, enfim, é uma... Obviamente que o modelo sempre é uma simplificação do real. E ele tava pegando no pé dessa questão, né, de não ser tão aplicável, de não ser tão coerente, às vezes, com os dados que a gente tinha. Eu tô... Igual eu falei, o caso foi o Fernando que me contou. E que aí ele ficou debatendo, insistindo... Foi o Fernando, não. Foi o Fernando, não. Foi o Jackson. Vou acusar o Jackson aqui. Pois é, não. O Fernando me contou o caso que o Jackson fez isso numa aula. E aí ele ficou insistindo com o Marcos, insistindo com o Marcos, que aquilo não era razoável e tal. Até que o Marcos, no jeito dele que a gente já contou aqui, super educado e etc, falou, olha, Jackson, eu tenho aqui o contato do cara que desenvolveu a equação. Eu vou te passar pra você poder mandar um e-mail pra ele. Ele é muito solícito, ele vai te atender, ele vai ouvir a sua questão e vai te explicar o porquê que ele fez assim. Enfim, o quanto de verdade a gente tem nesse relato aí? Olha, eu tenho fragmentos de memória desse caso, mas eu acho aí que se isso causou algum trauma, deve ter sido pro Jackson, né? Então, eu acho que o Jackson vai ter que se manifestar. Mas eu lembro parcialmente só desse caso. Eu lembro que o Rafael Bastos, que tinha sido professor também do Jackson, acho que comentou alguma coisa depois, que também ele ficou sabendo disso, mas eu achei normal. Eu acho assim, o questionamento, desde que o Jackson, você deve ter sido educado na época, né, Jackson? Porque senão a gente não aceita aí. Mas se a pessoa traz uma opinião diferente, de forma educada, isso faz parte, isso torna a aula muito mais agradável. Mas eu lembro que me fizeram lembrar que teve isso, né? Várias pessoas já me fizeram lembrar. Jackson, tranquilo, tá? Eu acho que essa equação empírica já caiu por terra, ninguém mais usa essa equação, tá? Eles estão usando a equação de Olideira Pereira agora, viu? Tem, ô Lucas, tem um relato diferente dos do Guta, aliás, o que os alunos conversam comigo, da civil e da ambiental, eles são pródigos em elogios aos meus dois amigos. Falando sério, tô aqui pra puxar saco deles, não? Mesmo porque não tem pelada no sítio do Guta tão cedo, né? Então, o que eu tô dizendo é absolutamente verdadeiro. ouvir isso inúmeras vezes, tanto de um quanto o outro. Mas, ô Guta, você comentou de uma pessoa que me fez lembrar, talvez tenha sido uma homenagem que um aluno me fez que mais me calou fundo. Vanessa era casada com o Marcos Túlios? É ou é? Ou foi? É, tem dois filhos. Os dois trabalham muito em casa. Pois bem, esse Marcos Túlios, eu acho que o Marquinhos sabe disso, o Guta, acho que não. Esse Marcos Túlios, de férias, ou de férias é o Sérgio Moro que fala, né? Em férias, ele foi fazer uma viagem no sul de Minas, na época que estava duplicando a Fernão Dias, final dos anos 90. Eu tinha dois anos que eu não ia à minha aldeia, Santana do Sapucaiz, também conhecido como Silvianópolis. Não é que esse Marcos Túlios vai pra Silvianópolis com uma filmadora e faz uma reportagem sobre a cidade, entrevista os meus tios que eu não vi há dois anos. A minha tia, que eu amo tanto que se eu começar a falar dela aqui é capaz de eu chorar. E eu não a vi há dois anos porque a... a rotovia estava em duplicação, gravou um videocassete, na época era videocassete, com trilha sonora do Dire Straits, só faltou ser o Neil Young, não sabia que eu gostava do Neil Young, e me entrega a danada da fita uma reportagem de uns dez minutos. Cheguei Santana do Sapucaiz e perguntar à família Libano é difícil. Qualquer família, Silva, Souza, qualquer uma, que a cidade tem quatro mil habitantes. E ele foi entrevistando as pessoas da minha família que eu não vi há dois anos. Como diria Nelson Rodrigues, eu verti lágrimas de esguicho. Nelson Rodrigues tem essa expressão quando eu assisti o vídeo. Tive que pegar a toalha que estava molhando o sofá da sala, peguei a toalha e botei no colo, porque eu estava vendo os irmãos da minha mãe, três irmãos da minha mãe moravam lá, e que eu não vi há dois anos. E a tia que eu mais amava nesse período foi cometida do Alzheimer que a levou. então eu não vi a minha tia há dois anos e o Marcos me deu isso. Eu nunca esqueci disso. Eu não sei o sobrenome dele, eu acho que é Marcos Túlius, né? Marcos Túlius, eu esqueci o sobrenome, mas o Marcos hoje é superintendente da área de pesquisa da Copasa. Sim, eu estou sabendo que ele está em... O Walter Lucas me disse, eu tenho maior gratidão para esse rapaz. No seu sítio já, inclusive. Foi no seu sítio, já encontrei que foi no seu sítio. aí onde você está. É, exatamente. Ele é um casal, ele é a Vanessa, né? Forma um casal muito especial. A Vanessa é uma gracinha. É. Assim, a lembrança é um pouco diáfana agora, porque tem muito tempo que eu não vejo, né? mas é um momento que eu nunca esqueci. Isso aí, Guta, tem 20 anos, foi 2000, eu morava no Retiro das Pedras, será que você me entende? Você conheceu aquela casa? O Marquinho também. A Adriana falou que entende, está aqui do lado, viu? É, eu morava no Retiro na época. A Vanessa, eu trabalhei no mesmo, no meu primeiro estágio na Copasa, eu trabalhei no mesmo na gerência que a Vanessa e que a Fernanda Kiatico foi orientada do Marcos. Enfim, a gente está sempre permeado aí por todas as pessoas. A filha do Sebastião, né, Marquinho? Sim. Inclusive, só levantar aqui uma questão que foi dita no chat, a Sabrina reforçou aqui o nome do senhor Raimundo, provavelmente, se não me engano, é o operador lá do Septes, né? Fazer essa menção aqui também que é um cara que está lá para tudo quanto é problema e montagem, né, que o pessoal inventa para os alunos. Eu acho que também vale a pena reforçar aqui também essa, enfim, essa menção aqui ao senhor Raimundo. Agora eu queria, para finalizar, porque a gente, agora eu estou reparando que a gente está duas horas e meia já nessa conversa, né? O pessoal talvez já esteja cansado ainda que o pessoal esteja curtindo e a quantidade de pessoas ouvindo está... Nós não vamos parar enquanto a gente não vê o Marquinho tomar um shot dele. a gente não para lá. Mas eu vou perder muito tempo de eu ir lá preparar, preparar um coquetel e tudo isso. Não, é a dozinha só, uma caninha que seja, né? É uma caninha. É uma caninha. É uma tequila. Se você não tomar, não vale. A gente não termina, né? Teve um evento nosso numa festa nossa lá que o Carlos tomou um shot de tequila com a gente e ele falou, gente, eu tenho que segurar a onda aqui que se não... Inclusive, o pessoal falou do grupo que eu participo do saneamento, o pessoal falou, olha, falaram para mim, derruba esse pessoal no golo aí nessa conversa porque no conhecimento não tem jeito, né? Na experiência não tem jeito. E aí eu falei, pois é, mas isso já aconteceu. Na nota 7, quando a gente foi comemorar a nota 7 do programa Esmar, teve um coquetel lá, teve uma bebida, teve um salgadinho, aí o Carlos... Tinha um cara tocando que o Guto alegrou. Tinha um cara tocando uma música, uma aglomeração absurda que hoje em dia a gente pensa e já fica neurado, né? O Carlos pediu mais cerveja, falou, vamos trazer mais cerveja. Trouxe mais cerveja, todo mundo bebeu, nós saímos de lá, fomos para o bar, aí o caso não foi, né? Não vi Marcelo, não vi o Marcos também. Isso aqui é chefe de departamento, eu era chefe de departamento na época, né? Não se faz mais. Mas não foi para o pós, o pós foi eu, o Weber e o Wilson, e mais uma galera. Não, mas o Wilson não é boa companhia, assim, não, porque, nossa, aí a gente não aguenta. Mas era um saxofone que tocava super tramp, né, Marcelo? Sim, sim. Eu tenho uma foto aqui, tem como eu mandar uma foto para você, Lucas? Deixa eu ver quem está aqui. Para mostrar aqui? Sim, eu, Guta, deixa eu ver quem está aqui. Me manda aí que eu acertei. Dessa celebração, eu, Guta, Alessandro, o meu amigo, Márcio Batista, Márcia Laura, Marquinhos e Juliana. Me manda aí que eu reforço para o Matheus, ele tenta botar aqui para a gente, para a gente, para a gente, eu boto aqui. Eu trouxe essa foto. Só para finalizar o caso, aí foi eu, o Wilson Weber e os caras do EHR, né, que eu era do saneamento, mas meu orientador era o Nilo do EHR, então tinha uma interface ali com o pessoal. Aí nós ficamos no bar, nós fechamos o bar, que era perto lá da UFMG e tal, que serviam os pastéis e tal. Fechamos o bar, o Wilson pediu um Uber trocando perna, já não estava conseguindo andar direito. Fechamos o bar, eu e mais uns caras, que inclusive hoje em dia é um colega meu, a gente dá aula junto, demos aula junto na PUC, ontem e meia a gente troca umas ideias dando aulas de hidráulica, enfim, eu comecei a dar aula de hidráulica, agora, para vocês terem noção de como é que está a minha vida de professor. Aí, eu queria propor ao final, né, fechando esse papo aqui de cachaça, para que vocês façam aí, entre vocês, começando pelo Marcelo, um elogio, algo que seja elogiável do colega, do Marcos e do Carlos, e algo que irrita, né, nessa vida. Para não ficar só uma rasgação de seda sem fim, né, então, você fala algo que é elogiável e algo que irrita aí, dos dois, e assim por diante, depois o próximo fala dos outros dois e assim por diante. E o próximo fala dos outros dois, e assim por diante. Eu vou trazer o dois. Essa tática é muito perigosa, meu Lucas, eu não vou entrar nessa não, porque isso é uma coisa que irrita, não deu tempo de explicar, aí alguém pega a gravação disso, solta, tira fora de poder, eu só vou trazer as coisas boas, isso é a verdade, a minha história lá no FMG, no Déssio, segue junto com os dois, com o Carlos e o Marcelo aqui, então, a gente foi se envolvendo junto, eu já comentei outros fóruns, acho que aqui não, a gente coletou no Déssio, na escola de diaria, que você citou do prédio antigo, claro que na época não tinha celular, todo mundo que sabe disso, a gente tinha um corredor grande, que era o nosso departamento de avião sanitária, tinha secretaria que ficava no meio, lá embaixo, um telefone único, não tinha ninguém telefone nas suas salas, não existia celular, aí a secretária recebia uma ligação para a gente, ia caminhando até a minha sala, era o último no corredor, o professor Marcos, tinha uma ligação de não sei quem, aí eu saía da minha sala, trancava e atendia o telefone, então, a gente começou desse gelo, olha que mudança que foi, já existia o telefone, o Grambel já tinha existido, inventava o telefone normal, não vou achar que sou velho desse jeito também não, mas então, olha, a gente foi vencendo etapas juntos, vitórias, e o programa Smart era pequenininho, a gente conhecia de cor todos os alunos que entravam, eram seis, sete alunos, alguma coisa assim, por ano, foi crescendo, crescendo, essa pujança que é atualmente, então, é só a satisfação, puxa vida, estamos juntos, a gente tem trabalhado junto com o Carlos e o Marcelo, tanto que a gente aprende junto, a minha carreira está ligada nisso, não vou falar nada de errado neles, porque não enxergo nada nesse momento, nós já brincamos com o Marcelo, que ele é ruim de bola, a única coisa que eu posso falar do Marcelo, é que ele acha que ele é bom de futebol, mas isso extrapola os muros acadêmicos, e aí você joga no futebol de base dele. Ô, Lucas, mandei a foto para você, mandei a foto para você, não sei como é que vai aparecer, Guta, eu e Marcos, estamos nessa foto, junto com o Márcio Batista, pode falar um palavrãozinho, né, puta merda, o Márcio Batista não está com a gente, é seco, mas, assim, uma coisa que a vida me ensinou, que é interessante, eu já falei isso até para a Tietê, o amor da minha vida, o homem quando bebe, ele pode dizer o que não deve, mas ele nunca mente, e viram o Veritas, aquele ditado italiano, não é, Marquinhos? Imagina, latim, mas acho que é da Itália, eu não tenho nada, nenhuma experiência ruim com os dois, com o Guta, o menino passou a bola num jogo, mas isso é irrelevante, e o Marquinhos, a primeira vez que jogou bola comigo, disse que achou que eu fosse melhor, essa foi a frase, mas, assim, me dá muita felicidade, eu fui em vários lugares, a vida me arrastou, aqui no Brasil, todo lugar que eu vou, as pessoas conhecem o Guta e o Marcos, todos os lugares que eu fui, todos, eu não fui em Roranho, mas não fui em Rondônia, não fui no Amazonas, depois de ser colega de vocês, fui até no Acre, não fui no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sim, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso, Mato Grosso, e não fui em Tocantins, e no Paraná eu não vou, será que você me entende, o que eu quero dizer com isso? Paraná é no piso daquele lugar. O que é isso, Marcelo? A Elisa é do Paraná, não se soube satisfeita, só porque é República de Curitiba. O que você me entende? O que eu quero dizer? A Elisa vai ficar sentido. É, eu tenho birra do Paraná, por conta de uma pessoa que nasceu em Londrina, Pati, mas não vou falar o nome dele, não. Mas, assim, esse período todo da relação com ele, assim, a relação é muito mais em Congresso, em Congresso da Águia, a gente ficava junto sempre, né? Até 2013, né, Marquinhos? Marquinhos, você uma vez me falou uma frase que me deixou muito internecido, eu acho que foi depois do Congresso de 17 ou 19, não, 17, 19 e o mundo já estava preparando, ou 19, não lembro, você voltou do Congresso da Águia, e o meu lado histérico, para quem está ouvindo, o ser humano tem uma estrutura psíquica obsessiva ou histérica. o homem mais para obsessivo, a mulher mais para histérico, eu misturo os dois. Do meu lado histérico, eu briguei com a Águia, nunca mais participei de Congresso da Águia, desde 2013. Tomei birra deles, não vou em Congresso. E você voltou de um Congresso, eu acho que foi em 17, eu já era seu colega de departamento, e você disse para mim que eu precisava voltar, que eu estava fazendo falta. Como a vida é o que você pensa que ela é, eu adorei ouvir isso de você. Você me falou no corredor lá na escola. Mas eu não atendi a sua recomendação não e não voltei. Sua vez, Guto. Não, eu queria assim, eu acho que a gente podia fazer uma live depois, fazer uma continuação disso aqui, para comentar os comentários que estão no chat. Vou pegar um do penúltimo aqui, que é o do Jackson, e ele me corrigiu, que ele está certíssimo depois, a Adriana me corrigiu que também está Jackson. A do saxofone, na realidade, foi final de ano. Essa que o Lucas falou foi uma que eu levei um amigo nosso, que toca violão, Gaita, né? É o Dudu, amigo da turma da Adriana, amigo meu também. Não, tocava corda também, Guto. Tocava guitarra. Violão. Mas foi violão que ele levou lá. Violão, violão. É, e ele... Eu lembro direitinho dessa cena. É, ele é muito bom, ele canta excepcionalmente bem, né? Sim. E aí ele comentou um caso aqui, Marcelo, que aí estava tão bom esse momento lá dessa festinha, que o Marcelo foi pegar um whisky, que ele comprou no Free Shopping, aí ele voltou da sua sala com o JB. O JB é um whisky, mas sem dosador, né? Aquele que veio do Paraguai. Quem é o picareta que falou isso? O JB, e aí o Nilo pegou e olhou para você e falou assim, pô, Marcelo, um JB? Ele estava esperando ali um puro malte, um 18 anos, né? Um green label, né? Nesse daí para cima. Dos whisky, 18 anos, o JB é o melhor e é melhor que muitos 12. Quem é o picareta que falou isso? Não, é o Jackson, é ex-alão. O Jackson eu conheço? Lá em São João Del Rey? Isso, o professor lá, o professor Jackson. O Jackson. Eu adoro o JB. Agora, eu só participo da próxima live com esses dois aqui. Se o Marcos. Se o Marquinho puser... Também, também. Ficou fazendo falta, mas agora eu não vou levantar, abrir um vídeo, vai gastar tanto tempo que eu perco, né? Esse momento. Mas ficou fazendo falta, sim. Mas eu levantei até para ir no banheiro, aqui está liberado. Fica à vontade. Eu queria agradecer o Lucas por esse momento, sabe? Foi muito bom. Mas, assim, a gente tem muita, muita coisa que a gente podia estar relembrando aqui, né? Eu, no passado, eu fiz várias, várias, várias viagens pré-congressos com o Marcos, né? E a gente tinha... Nós somos parceiros, né, Marquinhos? Há muito tempo, né? Então, assim, não precisa falar do Marquinhos, né? O Marcos é uma pessoa que todo mundo tem no coração, né? Então, se alguém precisar de um amigo, né? E quem tem o Marcos como amigo tem tudo, né? E o Libano eu conheço há menos tempos que o Marcos, né? Mas a gente tem uma relação de proximidade, né? De amizade, né? Que extrapola essas questões mais formais, né? Então, a gente tem uma liberdade, né? De conversar, de brincar, né? Que é excepcional. E o Marcelo, essa característica ímpar, né? Que ele tem, né? de aceitar, né? Todas essas brincadeiras e levar sempre numa ótima, né? E olha que algumas brincadeiras foram pesadas, né? Né, Marcelo? Exato, né? Muito mudou, né? A gente já pegou pesado com o Marcelo, sabe? A gente chamava ele de torcedor São Paulino, né? Se é que me entendem, né? Para não sair. Se é que você me entende o que eles estão querendo dizer, né? Se vocês me entendem. Essa coisa mudou. É. Tem uma questão do Marquinhos interessante, Marquinhos. Você me falou até recente isso. Eu fiquei muito contente de ouvir essa frase. O Marquinhos me disse que adora divergir de mim. Eu vou colocar a foto aqui, né? Eu vou colocar essa frase, Marquinhos. Vai aparecer? Vai aparecer. Ó, que beleza. A foto aqui. Coloquei a foto aqui que o Marcelo me mandou, né? Para poder, inclusive, evidenciar essa relação. A gente tem aí, né? Eu vou colocar, Marquinhos. Conale, César, Eduardo, Carlos. É a Márcia, né? A próxima Márcia. Juliana. Aproveitando que eu já vivi um pouco, a Márcia chama Márcia Maria Lara Pinto Coelho. E ela nunca botava o Pinto no nome dela. E eu achava que ela tinha que achar o Pinto que ela tinha. Falei, Márcia, pô, 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 assina estranho. A Márcia sempre assinava a Márcia Lara. Ela não assumia o Pinto que ela trouxe no nome dela. Isso é uma brincadeira. O que eu fazia com ela? Adorava a Márcia. Esse atraso do Alessandro aí, quem que é? O Márcio Batista. O Márcio Batista. O Márcio Batista. Agora eu tô vendo essa foto aí. O Edu atrás do César. Isso aí. O Eduardo atrás do César. O Benjamin. Isso devia ser momento de troca de diretoria. O pessoal devia estar querendo o nosso... Não! Dezembro de 13. Hein? O nosso primeiro set. Dezembro de 13. Tá, mas a gente teve diretor e vice-diretor ali prestigiando, né? Sim, sim. Ô, Guta, é fácil guardar. É ano... As eleições da UFMG, o reitor toma posse em ano de Copa do Mundo. Pronto, guarda isso pra sua vida. O ano que vem tem Copa? O ano que vem o reitor vai tomar posse. Esse ano tem eleição. Então, isso aí foi final de 13. O reitor tomou posse em 14. O novo reitor em 14 foi o... Foi o Hugo Jaime Ramírez. O Márcio era pró-reitor nesse momento, dessa foto. Pró-reitor do Campo. É, 2013 foi, inclusive, foi o ano que eu formei. E aí, tá vendo a foto do Eduardo, né? Eduardo Bonsperni. Eu vou aproveitar só pra tirar uma dúvida, Marcos. O Eduardo já visitou todos os países da ONU, da FIFA e do COI? Reconhecidos? Eu conheço a história do Eduardo. Isso é motivo de risadas na nossa família. Eu adoro, eu pessoalmente, adoro brincar com isso. Pra quem não conhece, eu acho que vários de vocês já conhecem, o Eduardo, o Bois Pellegrini, tá aí na foto, ele foi professor. Nosso aposentor, tem uns dois anos, por aí. e ele sempre tinha essa meta de conhecer países, né? Então, ele viajava por um congresso e voltava por um outro país, uma outra ilha, que depois, se falava, uma perna aqui, outra perna ali. O fato é que ele propôs uma unificação da lista dos países membros, né? Da FIFA, dos países da ONU, e ele tinha alguns critérios. Se o país, ele conhece uma moeda, se aquela região conhece uma moeda, era país. Se tivesse selo, era país. Então, ele tinha uma lista muito baótica das listas oficiais. Mas o fato é que isso não tira o mérito. Ele já visitou 168 países, né? E eu acho que eu não conheço ninguém, né? A gente brincava, falava, olha, eu fiquei sabendo que o Papa chegou nos 167. A gente brincava um grande, né? Mas essa era a proposta de vida do Eduardo, ele fez e usou muito bem, ele era uma pessoa muito culta, né? E trouxe essa experiência, ele virou agora escritor, escreve livros de literatura, depois que aposentou, está feliz da vida e com esse passado dele que virou tanta... Ele disse que é o último livro que ele escreveu de uma erupção impressionante, né? A história de uma família cigana que saiu, né? Família cigana percorrendo pela Europa, que entrou na França. Ele já escreveu outro livro sobre um neofascista, um neonazista na Alemanha, então, a descrição toda da Alemanha, né? Então, ótimo escritor, sugiro que vocês busquem os livros do Eduardo Boisferno. Pois é, eu, na época que eu estava estudando, ele estava na faixa dos 70 países, então, ele aproveitou bem a aposentadoria. Não é 160? Não é 160? Pois é, e aí eu lembro de um caso, já que a gente entrou nesse tema aqui, um caso específico, né? Inclusive ligado a essa questão desse conhecimento que ele tinha, na aula dele, ele colocava um monte de foto de lagos, de rios, de características, de qualidade da água, fala, vai, esse aqui é o lago Baikal, esse aqui é o lago no Tonga, esse aqui é o lago não sei aonde, e ele fala, tudo foto que eu tirei, tá, gente? Ele contava esses casos, e eu lembro que também ele perguntava sempre, né, durante as aulas, pessoal, qual que é o lago mais profundo do mundo, qual que é a maior ilha do Brasil, qual é a maior ilha fluviomarítica do Brasil, e ele fazia várias perguntas, qual é a capital da Mongólia, qual é a capital de Senegal, que é onde termina o Rali, né, o Paris-Dakar, enfim, ele fazia essas perguntas, e eu sempre fui um cara muito curioso nesse sentido, gostava de ciclopédias, mapas e etc, e tinha um colega meu, Vitor, né, que formou comigo, que falava que eu era o guia dos curiosos, e aí ele perguntava isso tudo durante a aula, e eu respondia, e aí em determinado momento o Eduardo passava a perguntar, gente, qual que é o maior lago do mundo, Lucas, ele já direcionava para mim a pergunta, e depois eu fui descobrir que ele fazia as mesmas perguntas para o pessoal das turmas que vieram depois, e aí quando ele fazia a pergunta, o pessoal não respondia, ele falou, que isso, gente, vocês não fizeram vestibular, vocês passaram por um túnel, fazia essa brincadeira com o pessoal, e ele nunca fez essa brincadeira na minha turma por minha causa, aí eu fiquei muito satisfeito, muito feliz por conta disso, enfim, um momento aqui, que de memória, inclusive a aula dele era fantástica, né, oratória, fascinante, e inclusive eu replico isso nas minhas aulas, ele fala da etimologia das palavras, então eu faço a mesma coisa, explico de onde que veio, do grego e etc, lembro bem aí dos ensinamentos que ele passava para a gente nesse sentido. Bom, gente, igual eu falei, né, professores, agradeço demais essa conversa, foi espetacular, queria agora encaminhar um desfecho, né, que chegou um jantar aqui para mim e tal, e enfim, e eu imagino que cada um tem aí também seus afazeres, suas coisas a dar conta, ainda que o tempo tenha passado muito rápido, tenha sido muito prazeroso, quero aí pedir para que vocês se despeçam, né, do nosso público aí, do pessoal que está ouvindo a gente, que parece que são todas as pessoas próximas, né, todas as pessoas que a gente conhece de longa da hora, e também quem, né, se sente próximo por conta dos livros, os artigos que leu, né, enfim, que se senta também, sinta também acolhido aí próximo da gente. Pode começar, Marcelo. Ah, ô Lucas, obrigado por ter visto dessa maneira, novamente, o Guto e o Marcos estão aqui com eles, aquele filme Advogado do Diabo, né, o personagem principal fala aqui, vanity is my favorite scene, ele fala a última frase do filme, e a gente acaba sendo um pouco fisgado pela vaidade, ao ver, você está me falando, muita gente acompanhando, gente que teve aula conosco, comigo, com os meninos, e eu fico me policiando por isso, mas foi um momento muito contente, estou muito contente, você perguntou no início se eu bebia quando estou triste, se eu bebesse quando estivesse triste, eu seria alcoólatra esse ano, porque eu tenho ficado triste praticamente todo dia, esse momento tão difícil que nós estamos passando, é assim, um momento tão difícil, não preciso me alongar mais, e hoje foi um oásis, nesse período, minha vida está ok, eu não reclamo da minha vida objetivamente, mas das pessoas que estão ao redor, da pobreza que nos circunda, do governo que nos envergonha, como nunca, eu tenho 61 anos, eu leio muito sobre isso há muito tempo, eu não lembro de uma situação tão constrangedora para a gente, em termos intelectuais, em termos de valores, é como se a gente tivesse tudo o que eu penso, ao contrário, é o que está vigorando hoje, então isso me dói muito, já, então, estar com o Marquinhos, com o Guta, e com você, ter dado essa oportunidade, me convidar para sentar com os dois, que eu admiro tanto, é motivo de muita satisfação, e eu estou muito contente com isso, Guta, trata de me chamar para ir nesse sítio, eu vou recuperar essa carteira de motorista, se eu passar no exame médico, passei brilhantemente no exame de legislação ontem, eram 30 questões, Marquinho, eu sei que era para fazer a prova em uma hora, eu fiz em 14 minutos, olha que sujeito brilhante, errei quatro questões, é porque o cara detesta corrigir prova, o cara que pegou a sua prova detesta corrigir, dá uma nota boa lá, para ficar livre, eu tive que acertar 21, acertei 26, e semana que vem eu tenho que fazer o exame médico para ter minha carteira de motorista de gol, o que não adianta muito, porque o meu carro está com a minha filha, que você conhece bem, mas foi um momento muito feliz, eu tive vários momentos de satisfação aqui, eu gosto de ouvir a verdade do outro, então, ver o Marcos e o Guta relatarem, e reafirmo o que o Guta falou, entro nessa de novo, que o Marquinho abriu a cerveja antes, que o Marquinho toma a cerveja direitinho, que eu sou testemunho ao colar disso, muitas e muitas vezes. Bom, depois eu entendo, eu entendo por que que o Marcelo é contra o Bolsonaro, ele vai aumentar o número de pontos na carteira, pelo que parece o Marcelo precisa disso. Olha, eu fiz a prova ontem, até 20, se você tiver duas efações gravíssimas, que obviamente não sei o que que é, até 30, se você tiver uma, e até 40, se você não tiver infração gravíssima. Pronto. Caiu nessa questão, caiu na prova. Pô, passa pro Marcos e pra o Marcos. Seriedade, seriedade nesse momento. Deixa eu falar antes do Marcos, sabe por quê? Porque o Marcos, eu acho que é o único que não tomou uma gota de álcool, então, eu acho que ele vai brindar um encerramento melhor do que o Marcelo. o Marcelo foi bem, foi muito bem. Mas eu, o jantar não chegou, já tomei aqui. O jantar não chegou. Tomei umas duas taças de vinho, entendeu? Então, o que eu tô sentindo nesse momento, Lucas, é um gostinho, eu, pessoalmente, de um pouco mais. Então, a gente te provoca pra fazer uma continuação. Essa turma que tá aí, tô vendo a Bel, a Olivia, tá todo mundo aí, então, tá sendo uma reunião em família, isso aqui, isso não é uma live de professores, uma live técnica, isso aqui é um momento de congraçamento, de confraternização entre amigos, né? Então, a gente tá conversando entre nós e acompanhando aqui os comentários, então, muito, muito bom, da mesma forma que o Marcelo, agradeço muito você ter trazido essa oportunidade num momento tão difícil aí de distanciamento, né? Onde a gente sente tanta falta dessa aproximação, né? do abraço, né? De conversar da forma do brasileiro, do mineiro, especialmente, né? E uma frustração, né? Esse aperto no peito em função do momento que a gente tá vivendo e que a gente espera que dias melhores venham, né? Então... Ô, Guta, vocês dois vacinaram? Eu tive a primeira, eu consegui a primeira dose semana passada, dia 7, né? Então, a segunda, dia 5. A Adriana é mais novinha, né, Marcelo? Não sei se você lembra, né? Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, não só novinha, não. Marcos, você vacinou também? Vacinei também, semana passada. É, eu tenho 63, né? Eu tenho 61. Eu falo o Nilo foi hoje tomar a primeira dose, eu vi lá na fotinha dele. Tô falando aqui pra todo mundo ouvir, eu tenho uma filha que é motivo de orgulho pra mim. Não sei nem se eu merecia ter uma filha tão legal. E eu digo pra ela sempre, que tá chegando pra eu, eu tenho 61, eu sempre brinco com a TT. TT, se eu viver até lá, sempre uso esse lado dramático dos Libânios. Os Libânios não ficam muito tempo nesse planeta, né? A gente tem uma uma tradição de ir embora mais cedo, uma parte da família, né? Então, provavelmente, talvez no final da semana que vem, né? 63, foi ontem, né? 62, 61. É, deve ser semana que vem. Se chegar com as vacinas aí, né? É, se chegar. Vamos lá, Marcos. em ficar. Se você quer falar? Obrigado, então, Lucas, aí, pela oportunidade, que chegue logo aí um momento que a gente possa reunir mais presencialmente, novamente, né? Então, a Chakra tá aqui à disposição, né? Quando vocês quiserem vir, pra gente conversar, tomar uma cerveja, jogar uma bolinha, né? E, muito obrigado aí pela oportunidade, Lucas. Prazer muito grande. Marcos, por favor, então, feche aí com o brilhantismo que lhe é comum. Eu tô com essa responsabilidade de ter ficado tomando água o tempo todo, então, tá todo mundo esperando, assim, as pérolas da sabedoria, da isenção aqui dos meus céus. Nada, eu só vou é ser carinhoso, agradecer, eu adorei essa noite, tá, Lucas? Eu me senti muito bem acolhido, dá uma satisfação dividir essa tela aqui com o Carlos, Marcelo, colegas aí, se eu somar o tempo de amizade que eu tenho com eles, dá 70 anos aí, de amizade, né, que não é de agradável. A gente ficou trocando ideias, assim, talvez tenha sido até difícil pra um ou outro, os que estavam acompanhando, que tem muitas coisas internas nossas, muitas brincadeiras internas, que se o negócio rolar numa segunda, terceira live, elas vão aflorar aí, vocês vão conhecer mais recônditos aí dessa nossa amizade, tá, mas espetacular, eu adorei, e adorei acompanhar o chat. Como foi gostoso ter visto tantas pessoas, tantos nomes conhecidos, de ex-alunos, né, com as colegas, vários aí, que eles construíram a nossa história também. Então, a gente também é muito grato a vocês, tá, gente, por toda a dedicação que vocês tiveram nas pesquisas, e esse relacionamento que a gente mantém, e o carinho, eu adorei os comentários que vocês fizeram, tá, e desejo sucesso pra todo mundo, tá, nesse momento mais imediato, eu desejo saúde pra todo mundo, e depois aí sigam vocês, tem alunos da graduação que também estão aqui, então tem um ótimo final de curso pra vocês, e a gente vai se encontrando, tá, eu adorei essa noite, tá, aqui, o Marquinho, uma, agora que eu aprendi, que entra aqui onde tá escrito Comments, que tem esse monte de coisas, que eu vi agora, Jesus Cristo, eu tô, é, ai, Guta, eu sou antigo, Guta, tem 61 anos, eu sou mais velho que esses dois, agora, a Tetê tá participando aí desde o início, cara, você não, na minha vida, várias coisas demoraram, Guta, e algumas você sabe, o que que eu tô falando, eu tenho uma recomendação aqui, eu tenho uma recomendação pra gente, não sei agora quem que falou, pra gente citar o filme, o filme, o nosso filme, eu vou falar primeiro, pro Marquinho dar chance de meter o pau nele, que o Marquinho não gostou tanto, mas o meu filme é, Felicidade Não Se Compra, o que é uma grande verdade, Felicidade Não Se Compra, It's a Wonderful Life, é um filme de 1946, que a Ana Tereza, Razão da Minha Existência, nunca assistiu, porque ela não gosta de filme Preto e Branco, do Frank Capra, com, ai Jesus, como é que chama o Marquinho? James Tudy, James Tudy. James Tudy. James Tudy. lá no Mel Berylmore, pronto. Velho fala de filme antigo, né? Sua vez, Marquinho. Mas beleza, não, isso aí, Marcelo, por isso que você aprende tanto com a gente, agora você aprendeu, porque tem negócio dos comentários, comens, inglês significa comentários, tá, Marcelo? Aí você vai aprendendo, cada vez, e das coisas que eu mais adoro, é brincar com o Marcelo, eu adoro brincar com o Marcelo, então a turma da direita que não conhece, esse lado nosso aí, eu adoro tripudiar sobre as coisas que o Marcelo fala, esse arrobo que ele tem de falar antes de pensar, só que ele pensa muito rápido, né? Então ele fala, ele adora polemizar, e a gente adora rebater o que o Marcelo fala, tá? Mas eu finalizo aqui, tá? Eu adorei a nossa noite, foi muito, muito prazerosa, tá? Agora sim, sou sincero, agora que eu vou abrir minha cervejinha, eu vou decidir se eu vou na cerveja, se eu vou no vi, mas eu vou comemorar essa noite, tá? Foi uma noite pra mim. Pois é, inclusive quando eu propus essa ideia de um tom mais leve, né, dessa, todo o cenário, o contexto que a gente tem vivido, na hora que eu comecei a discutir com os professores no e-mail, um já começou a zoar o outro, o Marcos já começou a falar, da idade do Marcelo, de não ter mais memória, e coisas do tipo, e aí eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero que as pessoas vejam também, porque eu quero levar um pouco de tranquilidade, também um pouco de amenidade, e um pouco de conhecimento junto, né, enfim, a conversa com você é sempre de alto nível. Bom, gente, agradecer demais a participação de vocês três, agradecer demais quem participou aí no chat, são todas pessoas próximas, queridas, e também quem tá um pouco mais distante, também não se sinta distante, né, vai ouvir a gente no podcast, vai, enfim, tamo lá à disposição pra poder divulgar conhecimento, informações, nesse tom, né, ainda que os episódios às vezes não tenham tanto esse tom, a nossa ideia é tirar um pouco a formalidade do meio acadêmico. Bom, gente, uma boa noite pra todo mundo, e, enfim, fiquem aí, né, com a bebida que tiverem, que sejam abstemes ou não, enfim, cada um com a sua forma de viver, atlético sempre, né, galo doido, aí o Carlos vai mostrar a nossa camisa, ainda que toda a nossa sofrência e as dificuldades dos últimos dias, vamos lá, vai ser campeão da Libertadores, e ir pra, pra, pra mais um mundial, né, Marcos, então, gente, boa noite, era isso, até a próxima, valeu. Beleza, tudo de bom, gente, um abraço, por favor.